Hoje nós vamos falar de um tema que ele sozinho deveria ser um site, uma série de livros, mas ele vai ser apenas um livro de apoio, a série de oito, nove, dez livros, cujo tema central, estou colocando a Rebelião dos Elétricos, mas, às vezes, quando os nossos amigos, quando eles me solicitam um concurso mediúnico mesmo, intelectual, para que na condição humana eu reflita sobre certos assuntos, na medida em que eu posso fazer isso, e eles, às vezes, me dão os temas, eu olho para o conceito que eles me transmitem e, às vezes, enxergo um pouco do que está por trás, outras vezes, por ignorância ou mesmo por preguiça ou falta de capacidade, não consigo observar. E a gente se surpreende com uma quantidade absurda de coisas. Nós, humanos, ainda desconhecemos com a nossa lógica e é muito conveniente que nós, seres humanos, comecemos a ter um modo de pensar cuja premissa é que, se o ser humano ainda não sabe, ninguém, absolutamente ninguém, no âmbito da obra de Javé, saberá. Por mais ignorante que nós sejamos, e a palavra ignorância não é no sentido pejorativo, só no sentido de que nós desconhecemos, por força dos fatos, realidades, outras, que se acotovelam com a nossa, essas realidades nos percebem e, estranhamente, nós aqui não as percebemos, ou seja, nós vivemos ignorantes em relação a... Nós somos ignorantes em relação a essas... Ainda assim, excetuando esse aspecto de que eles sabem que nós existimos e nós não sabemos que eles existem, excetuando esse aspecto, nada mais existe, em termos de conhecimento, além daquilo que nós, humanos, vamos lentamente decodificando no âmbito da obra de Javé. Para além desse âmbito, há um mundo espiritual em formação, há um desenvolvimento espiritual e psíquico em torno do mundo material que Javé criou, dividido em drama Locke e do Locke. E, por sobre tudo isso, existe aquilo que a gente chama de espiritualidade superior. E aí sim existem questões que nós, seres humanos, desconhecemos, pois que, de fato, nesse âmbito, existem painéis da existência com os quais nós ainda não nos defrontamos e, portanto, não temos nem elementos para conceituar essas questões. Mas, voltando para o âmbito da obra de Javé, no seu âmbito interno, de todas as espécies que surgiram no drama Locke ou no Bulocke, o que nós, humanos, ainda não organizamos em termos de compreensão, incompreendido permanece. Sobre essa perspectiva, quando Kardec se defrontou com o tema espíritos, vida espiritual, vida além desta vida, vida antes desta vida, ou seja, uma outra vida, que o nosso eu permanece nela existindo, quando Kardec se defrontou com esse tema, na época, a perspectiva era que um livrozinho resolvesse as informações básicas, o modo como o conhecimento sobre essa questão de espíritos, alma, poderia ser ter o seu conhecimento sistematizado, sua compreensão sistematizada, estruturada, hoje a gente soma os livros de Kardec, aqueles que Florent, 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 Figueiredo, E ainda está longe de acabar, muito do que existe nesses quadrantes dessas esferas espirituais, sejam as mais elaboradas, as que já existiam, entre aspas, de todo o sempre, sejam essas últimas, mais recentes, criadas a partir da perspectiva evolutiva do universo gerado do Javé, há muita coisa que ainda não foi esclarecida, e muito do que foi esclarecido precisa ser redimensionado, porque nisso foi posta uma dose de romantismo, uma dose de divindade, onde somente existem consciências particulares, particularizadas, trabalhando, tentando evoluir, mas foram tidas como divinas, do mesmo modo que o contexto extraterrestre, esse nome extraterrestre, do jeito que o nome espírito tem por trás todo um contexto multidimensional de análise, e esse tema extraterrestre, também implica uma loucura de conhecimentos que nós, humanos, ainda não chegamos lá, e ninguém mais o fez. Como também essa questão extrafísica, referente ao universo paralelo, com as suas incontáveis locas e incontáveis estirpes, demoníacas e clonadas, ou seja, nós, seres humanos, estamos, no que se refere à órbita de Javé, centrados numa espécie de aventura existencial, na qual nós fomos gerados doentes, pois que fomos gerados com a doença do Criador inoculada nos nossos corpos, e apesar de termos sido gerados doentes, somos destinados a nos tornarmos livres dessa doença, nos tornando perfeitos, para alguns, é assim que se define, para outros evoluídos, e nós só temos como sair desse ponto A, gerados, com podridão, com doença, e chegar a um ponto de nos tornarmos sabidos. Se nós, nessa viagem, nessa aventura, conseguirmos aprofundar o nosso conhecimento sobre espíritos e tudo o que tem por trás, extraterrestres e tudo o que tem por trás, extrafísicos e tudo o que tem por trás, e compreendermos que o lugar onde nós existimos, o lugar onde nós estamos, também está se desenvolvendo espiritual e psiquicamente do mesmo modo que nós humanos estamos, até porque o desenvolvimento espiritual e psíquico do universo passa pelo de cada um de nós. Então, feita essa introdução, eu convidaria vocês agora a refletirem sobre um aspecto que é necessário para a gente poder iniciar a nossa palestra. Nós, seres humanos, não pensamentos, mas nós somos movidos por um modo de pensar. cada um de nós, desde crescer até crescermos, ficarmos bonitos como Paulinho, que chegou ali agora. Nós somos convidados o tempo inteiro a ir construindo modos de pensar. E quando a gente pensa que construiu um, aí surgem novos assuntos, a gente vai ficando mais experiente, que passa da infância para a adolescência, para a juventude, para a idade adulta. E esse modo de pensar de cada um de nós, ele é um conjunto de elementos, de arquivos, de algoritmos e de premissas lógicas. E não tem dois iguais. Não há dois modos de pensar iguais entre os humanos. E também não há absolutamente nada que se aproxime de racionalidade em nenhuma espécie. Mas qual é a questão? Nós, seres humanos, ao longo da nossa viagem, melhor dizendo, ao longo da viagem do nosso eu, pelos muitos modos de pensar que ao longo da vida a gente nunca vem. você inicia com o modo de pensar infantil, onde tudo cabe e nada basicamente funciona no sentido do pensamento organizado, mas vai se organizando, surgem as preferências, as empatias, as antipatias, surgem os talentos, as vontades, surgem a noção de mais facilidade, mais dificuldade frente a essa ou aquela tarefa, surgem os medos, os vazios, os maltratos que poderiam não existir nessa fase, e se encariam o colo, compreensão, motivação. Ou seja, nós, seres humanos, somos sempre um modo de pensar que é o resultante de um processo esmagador de informações, de orientações, de ordens, de lições, de castigos, disso e daquilo, e a gente vai e a gente termina chegando a um modo de pensar religioso. Então você se torna um ser humano que de manhã você acorda, reza, 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 Jesus está comigo, Deus cuida você. Todos os elementos do seu pensamento se tornam tão presentes no seu psiquismo que você termina criando um modo de pensar religioso. Nesse modo religioso você pode ter um modo de pensar cristão protestante, cristão católico, cristão espírito, se for um país islâmico, seu modo religioso é um modo islâmico de pensar, você só funciona medindo as coisas ao seu redor e se medindo perante o contexto que você está inserido, através do seu modo de pensar. Nesse seu modo de pensar, cabe aquilo que você determinar que cabe. e em você se autodenominando espírita, islâmico, você só quer saber das coisas que complementam ou que reafirmam, aí vem o viés de uma afirmação, que fazem com que aqueles elementos que você já colecionou e que são a base do seu eu pensando. esse é o único instrumento capaz de permitir ao psiquismo humano evoluir, mas é também a grande prisão, a grande jaula, que o nosso eu se mete e se não tiver habilidade morre enjaulado no primeiro modo ou em algum modo de pensar que a partir de um certo momento da sua vida você se autodentificou com aquilo e por isso que tem gente que morre comunista, tem gente que morre capitalista, tem gente que morre cristão, tem gente que morre corintiano, tem gente que morre... e aí a gente coloca todas as... você é o que? Sou advogado, morre advogado, pensamento juízo, é esse modo de pensar da gente. A psicologia nunca trabalhou isso nesses termos, a psiquiatria não percebe a gênese desse processo, mas, ele ainda não foi decodificado pelo conhecimento humano, mas, qual é o problema? Entre você, entre o ser humano e o universo que o rodeia, o que liga você a tudo é o seu modo de pensar, e esse todo só vem para você do tamanho que o seu modo de pensar consegue. Então, qual o drama humano? Quando você analisa a história da humanidade, aí você percebe que lá atrás, Pandora, Eva, seja quem for, libertou o ser humano, o ser humano começou a criar um modo de pensar dele, aí os deuses disseram, ei, os seres humanos estão escolhendo eles mesmos os elementos que compõem o modo como eles vivem, a gente não tem mais como impedir isso, mas vamos então enchê-los com os nossos elementos para que eles tenham um modo de pensar que se ancore nos elementos que a gente quer que eles pensem, e não os elementos que eles poderiam por eles mesmos definir como sendo importante. Então, já que eles ficaram livres para pensar, mas vamos colocar aqui, que Deus temou a Deus, se não obedecer castigo, e assim, esse modo de pensar, que é um puta condicionamento, imposto à liberdade do modo de pensar humano lá atrás, que foi um vírus terrível sobre o sistema genético que Pandora criou, esse modo de pensar humano, religioso, controlado, condicionado, onde há fé e não exercício intelectual, onde há crença em algo confortável, em algo fácil, negociável com Deus e não algo a ser produzido, isso aqui ficou sendo a tônica, e até hoje esse é um modo de pensar de muita, muita gente aqui na Terra, talvez quase toda a totalidade. quando chega uma revolução científica e diz, ei, pare de comprar as indulgências da Igreja Católica, que estão descritas nos livros das caixas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, porque você acha que você está comprando aqui, pega um papel e quando esse corpo morrer, nem esse papel leva, mas quando você comprou a Igreja, então o seu Espírito tem entrada garantida no céu, e você só admite isso como sendo lógico, se você tiver um modo de pensar que aceite isso como sendo plausível na sua fé, ou seja, a sua fé que dá um selo de garantia que isso é real, só que não é, mas passa a ser para você, aí surge o que? O René Descartes, Newton, surge os iluministas, convidando o ser humano a deixar esse modo de pensar, medíocre, fácil, simplório, e começa a pensar de forma mais rebuscada. modo de pensar científico, aí ferrou, isso é maravilhoso, mas ferrou por quê? Porque quase ninguém consegue ter uma educação científica, a não ser os próprios cientistas, e eles são poucos, deveríamos ser muitos, mas assim, então a vida através do agente humano, com a sua tentativa de progredir, nós vamos criando modos de pensar diferentes, e aí tem o meio termo, vamos pensar então de forma espiritualizada, vamos sim ter um mínimo de educação científica para poder refletir e raciocinar a fé, aí vem Kardec, a revelação espiritual nos convidando a não largar a questão de fé, de religião, mas adicionar essa sensação básica do nosso psiquismo, um ato crítico de raciocinar, antes de crer, vírgula, vamos tentar compreender também, para que assim a nossa fé se torne um modo de pensar, de sentir a vida mais adulto, mais interessante, é que você não transfira para Deus responsabilidades que lhes são próprias, enquanto a gente transferir para espíritos, ateis, Deus, responsabilidades que lhes são próprias, aqui ninguém vai fazer nada, esperando que de lá se faça o que de lá vem alguém para fazer, nós é o que temos que fazer aqui. Então assim, se nós formos observar a história humana, e eu procuro um livro que fale sobre isso e não há nenhuma língua, os espíritos me pedem para escrever e eu vou sair dessa língua sem esquecer sobre isso, portanto, alguém faça isso por favor. Hoje nós estamos vivendo um convite que os fatos, o avanço científico nos faz, que é o de nós sairmos do vetor modo de pensar religioso e chegar no modo de pensar quântico, pois que esse é até hoje, modo de pensar religioso, filosófico, científico, espiritual, tem diversos. Mas o modo de pensar quântico é um grande desafio, porque a gente só vai, na nossa posição de ser humano, compreender o todo, quando nós tivermos acionado no nosso gatilho psicológico, naturalmente as premissas dos postulados quânticos. se não, o tamanho do universo para o ser humano ali, o pai e o filho, a mãe e a filha vem do universo, ah, Deus, maravilha, ah, Deus cuida da gente, Deus faz tudo no universo na vida da gente. O nível de compreensão de cada ser humano define o tamanho da importância de cada ser humano frente àquilo que ele contempla, aquilo que ele se insere enquanto realidade. O maior problema de um ser humano é o conjunto de opiniões que ele carrega no seu psiquismo, de preferência de antipatias, porque fixa o seu modo de pensar. Então, assim, para a gente compreender o que está por trás de espíritos, de antipatias, de astrofísicos, o sentido da vida, a função da existência de cada um de nós, o que é que aconteceu, a busca da verdade, hoje em dia só é possível partir de um modo de pensar quântico, porque é o único que consegue absorver todas as matérias desse curso chamado vida, dessa criação chamada obra de Javé, ou seja lá do que for. Então eu falei essas besteiradas todas, para tentar convidar vocês, para a gente ter uma noção desse modo de pensar quântico, para poder compreender a palestra. Em compreendendo a palestra, a gente compreende tudo, tudo o que ele tem, tudo. Porque o modo de pensar quântico, ele é algo tão formidável que ele pode compor qualquer melodia, que ele tem as notas básicas, as notas musicais básicas, vamos assim dizer, o seu psiquismo, o saber de utilizar, contempla uma infinitude de possibilidades do campo da compreensão. Então assim, a pergunta é, o modo de pensar quântico é difícil? Não. Difícil é a vida dos matemáticos, para poder, em fazendo conta, verificar se esse modo de pensar está correto. Mas o modo de pensar quântico é fácil, a gente vai fazer isso aqui agora. Isso vai só para a gente entender o que é física quântica. Em 1900, redondo, Max Planck, disse, ó, eu acho que eu descobri uma coisa interessante. Do jeito que nós, seres humanos, acreditamos que há microporções de matéria que a gente chama de partícula, e as partículas vão se juntando e compõem coisas, o mundo material, eu acho que essa coisa que a gente chama de energia, que a gente pensa que é uma grande onda, pode ser, mas ela também está granulada, ela também existe em pequenas porçõezinhas que se juntam a essas pequenas porçõezinhas de matéria, na verdade, essa porçõezinha de energia se transforma na porçõezinha de matéria e desmaterializa, materializa, e Max Planck deu o nome disso aqui de quântum. Isso é física quântica. Esse é um raciocínio quântico, é você compreender que os tijolos formadores do mundo material são as partículas, que são partículas, prótons, nêutrons, elétrons, que formam elementos químicos, que se juntando formam moléculas, essas partículas aqui, prótons, nêutrons, elétrons, as chamadas partículas básicas, que são compostas ainda por quarks e gluons, que são micropartículas. Essas aqui são pequenas partes, os tijolinhos de construção da matéria, mas isso aqui só existe porque tem tijolinhos de pacotes de energia vinculados a cada pacote de matéria. Isso é um pensamento básico. Foi isso que Max Planck falou em 1900. Eu estou simplificando. E materializa e desmaterializa bilhões de vezes em um segundo. Em 1920, Heisenberg e Schrodinger fizeram as contas matemáticas difíceis para provar que isso era verdade. Então, em 1920, a turma disse, ah, tudo lá. Einstein ficou perto da vida porque isso aqui mexia com as crenças pessoais dele no campo da ciência. Mas isso é física quântica. Ah, o que é que a física quântica disse? Acho que tudo que a gente chama... Filma mesmo? Olá. Oi. A espiritualidade nunca conseguiu manter o contato com os seres que existiam e existem duas da humanidade se formaram e os 50 milhões de contatos? Não. Mediunidade surgiu por ser humano. O nosso DNA abriu esse portal. É verdade. Só que o nosso DNA desde já vem, mas funciona de forma diferente, devido ao modo de pensão. O modo como a gente pensa mexe o nosso DNA de um jeito, as 28.869 teclas do nosso DNA. Com o modo de pensar humano, o toque em cada DNA desse faz um jogo tal bioquímico que permite o portal. Aí o pensamento flui. Quando você assiste Interestelar, vocês aqui assistiram, tem hora que o protagonista cai no buraco negro, se vê numa quinta dimensão, e ele se pergunta, mas eu estou numa dimensão, isso aqui é a dimensão do quarto da minha filha. Então isso implica dizer que isso aqui é uma quinta dimensão, o que é que eu posso... O que é que pode transitar entre duas dimensões? O que é que pode transitar entre dois tempos diferentes? Gravidade. É o que a ciência define. Mas hoje se sabe que junto com as ondas gravitacionais, e no filme ele mexe nas ondas gravitacionais para mexer no relógio, no ponteiro de relógio da filha dele para transmitir uma mensagem código-mossa, no filme é assim que funciona. Mas assim, na hora em que você mexe nas ondas gravitacionais, você pode, entre aspas, transferir de uma dimensão para outra alguma informação. É assim que as coisas funcionam. Só que é o DNA espiritual com o DNA bioquímico que cria essa ponte. Só surgiu nesse ponto da história. Então a física quântica define... Sim, hoje a gente sabe que amor, sentimento, essas coisas também vem junto com informação de lá para cá. Mas entenda, quando o espírito quer influenciar Frankl, a gente pensa que o espírito chega perto de Frankl, aí fala pertinho do vidro dele, torça pelo Cruzeiro, não pelo Atlético Mineiro. E isso é assim que acontece, mas na verdade é o DNA de Frankl sendo mexido por ondas gravitacionais, acionadas pela vibração e energia da consciência do espírito que está do outro lado. Simples assim. Só que a gente já recebe do psiquismo a influência, porque é tudo muito rápido. Mas é isso aqui. A física quântica então diz o quê? O que é matéria? Matéria é um pedaço de alguma coisa formado por partículas e entre essas partículas, ondas, que uma partícula passa para outra e recebe da outra. Então qualquer pedaço de matéria é algo formado por partículas e ondas. isso é o que se chama dualidade quântica. Partícula e ondas. Aí o que é que a física quântica diz? Isso aqui existe porque essa partícula está envolvida por um campo de matéria, por um campo de matéria, em que aqui tem um jogo de lego, ou seja, as possibilidades fortes. aqui, tudo é possível, mas daqui, houve uma ordem que veio, sabe o sinal de hoje, e fez com que um comprimento de onda, uma espécie de uma decisão para criar esse pedaço de matéria. Aí, o que é que a física quântica diz? Isso só aconteceu porque uma consciência quis que assim acontecesse, uma consciência, situada fora do universo material, agiu sobre uma matriz de montagem de realidade, e essa montagem de realidade, ao receber a ordem de uma consciência, montou através de um colapso de onda, de uma fórmula matemática que define a energia que incide aqui através de uma informação ali, um projeto de informações. aí na hora que essa massa de montagem recebe essa, Franklin, torça pelo cruzeiro, lá do Atlântico Mineiro, isso é uma informação. Isso é uma obsessão. É uma obsessão. É uma obsessão. Uma espécie de atrapalhar. Depende da premissa do modo de pensar. Então, isso aqui ao receber essa informação, essa ordem, ela vibra e aí sai a informação, porque aqui dentro tem tudo e nada, é só possibilidade. Isso aqui é energia, isso aqui é energia, aqui é muito material. Aí, a consciência, o espírito, lá na espiritualidade, vibra sobre a energia, dando uma ordem, uma informação, e essa energia se transforma em matéria de acordo com a informação que recebeu. Se aqui foi, se transforma em um biscoito, biscoito não, porque é uma coisa industrial, se transforma em um pedaço de pedra, ela se transforma. Mas qual o problema? Franklin se transforma em um lindo torcedor cruzeirense, quando essa pedra aqui, que recebe, ela passa a existir, porque ela já recebeu a ordem e a energia se organizou como pedra. Mas Franklin é um psiquismo, que é emergente a um corpo que existe, e a mensagem aqui se dirige ao psiquismo de Franklin, não mais aos átomos que compõem o corpo de Franklin. Ainda que ela venha por aí, isso flua no psiquismo. Diferente da pedra, Franklin tem uma vontade, não, não vou fazer isso, vou continuar a torcer pelo Atlético Mineiro, ainda que venha aquela... Isso aqui é um modo de pensar quanto? Uma consciência vibra sobre uma piscina de possibilidades ou energia, uma caixa de energia que constrói coisas e as coisas surgem de acordo com o que foi pensado. Agora só organizado. Agora só organizado. Vamos ver agora. Isso aqui é a expressão de uma quantidade de energia que um ser disponibiliza para a parte dela criar um videogame, ou um jogo, uma criação. Então, por exemplo, hoje em dia, o que é que a gente sabe? A teoria das cordas diz que existe aqui. Esse campo de energia de possibilidade são pequenas poções de energia, que é o que o Max Planck falou, os cordas, que eles chamam de cordas, que dependendo de como essa consciência vive sobre as cordas, aí surgem aqui sempre o que? Três quarks, três quarks juntos, formam um próton, formam um neutro, aí um elétron. Ou seja, dependendo de como se toque essa cordinha, surge no mundo material um elétron ou um elétron, dependendo de se tocou com outro tomo. Você não pega um violão, que são seis cordas, você pode colocar o dedo em vários lugares e sai um som diferente. Cada micropartícula, cada micromatéria que surge, cada tijolo formador do mundo material é um som diferente dessas cordas que foram tocadas. Apresentando assim, houve um ser que um dia criou uma matriz quântica, incidiu sobre ela um conjunto de informações para criar a realidade, mas ferrou, porque entendeu tudo errado. Porém, nessa definição inicial dele tinha que essas cordas aqui, tocadas pela consciência, iriam produzir quarks, que formam prótons e neutros, iriam produzir elétrons, iriam produzir elétrons, neutrinos, ou seja, há um número específico de partículas formadoras da realidade. Ele fez só até aqui, ele não construiu nada, ele só construiu a energia básica e isso aqui quem agitou para ele já foi outro ser chamado vínculo com energia sata. Por que? Para três quarks se juntarem e formarem um próton, tem que ter gluon, que é uma energia que gruda três quarks no próton. Isso aqui já foi energia sata de vínculo organizando a energia rajada. Então assim, essa ordem aqui fez o que? Encher esse universo de hidrogênios, que é o elemento químico mais simples. Próton, neutro e o elétron. Já vê, nem nisso chegou, ele chegou só na expressão da energia que criou isso. Quem organizou isso desse jeito foi o vínculo. Aí cadê a gente? Aí os elétrons começaram a se preparar para executar sua grande dança. E depois de uma forma da humanidade, a gente tem um elemento químico, porque só surgiu um elemento químico e hoje a gente sabe que tem 97 elementos químicos naturais, gerados pela própria natureza do universo, mas hoje em laboratório o ser humano já criou mais uma porrada. Apesar de ter um fantasma, 116, todo mundo sabe que existe, mas ninguém ainda conseguiu detectar. Aí qual é o problema? Hoje em dia existem corpos de seres vivos aqui, isso surgiu pela evolução. Mas no primeiro momento, o universo era um mar de hidrogênio, que foi se reunido em nuvens, e era só hidrogênio, líquido, também elementos simples. Quando essas nuvens surgiram, surgiram o quê? As estrelas. Aí as estrelas, na hora em que elas morriam, atingiam temperaturas altas, aí terminava transformando essas estrelas em fornalhas estelares, produzindo mais e mais novos elementos químicos. Onde está o mundo espiritual ali, se ele está junto com a parte do Criador? Sim. Mas o Criador não reconhece. Como? O Criador, Javé, ele não reconhece muito. Javé não é o Criador, o Criador era pra Braja, era o outro ser. Javé é o resto dele caído, que se reconstruiu, que não reconhece isso. E onde está Shiva caído? Do mesmo jeito, caído também. Não, mas aí já está a energia de Javé, de vivo, e onde foi a energia do Shiva? Quando Visma criou as forças que congregam matéria, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, que faz com que os prótons se juntem, os quarks se juntam e formam o próton e neutro, próton e neutra se juntam e formam o núcleo atômico, elétron seja atraído por próton e neutra. Esse jogo aqui são essas forças que Visma criou. Quando Visma criou, e a coisa começou a se movimentar, não era Shiva, sabe, não olhou de fora, não vai dar certo. Mas tem caído. Ele fez um cálculo rápido e disse, isso aqui vai durar enquanto existe hidrogênio, para se reunir com o hidrogênio, quatro hidrogênios e produz um hélio nas estrelas. Ele fez um cálculo rápido e se o universo vai durar enquanto tiver hidrogênio para queimar e enquanto ele estiver se expandindo. Aí ele então jogou a energia tamásica dele para forçar essa expansão, para determinar que um dia essa porcaria se cabe. Tudo tem que ser feito nesse cenário. Então a entropia, aquilo que faz com que qualquer coisa que se construa aqui se desconstrua com a morte, estrelas, planetas, seres vivos, tudo aqui surge para depois ser morto. Isso chama-se entropia, energia tamásica, que garante que isso aqui um dia acaba. Até lá a gente tem o tempo para poder desenvolver espiritual e psicamente tudo isso aqui, porque um ser caiu no início. Então o modo de pensar quântico é o quê? A consciência vibra, as cordas da energia recebem a informação e essas cordas criam as micropartículas. E essas micropartículas se organizam de acordo com o programa mental da ordem que veio da consciência. A partir de um certo ponto esse jogo também se libertou das ordens vindas de lá e começou a se organizar por si mesmo. Isso chama-se evolução. Aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo e eles interferiram em alguns resultados da evolução. Então assim, hoje o pai de Frank, Frank surgiu nessa evolução, bom torcedor do Atlético Mineiro, aí hoje compreendo isso tudo porque tem um modo de pensar quântico. Aí ele faz. Guai! É assim que um bom mineiro faz. Guai! Entendeu? Guai, senhor. Guai, senhor. E agora? Como é que eu resolvo essa história? Eu posso fazer alguma coisa ou eu sou um mero produto ou dejeto dessa coisa? O que é que a física quântica diz? Não. Todos nós somos co-criadores desse processo. O processo foi criado um dia por alguém, mas agora todo mundo que nele vive é co-criador, porque quem está fora não pode fazer nada. Ou seja, inverteu esse processo. O espírito hoje está assim, na arquibancada, vendo o tamanho da porcaria lá dentro da blindagem, não pode fazer nada. Mas se ele se vincular a um conjunto de elétrons que está funcionando no sistema biológico, cujo genoma produz um corpo tipo ser humano, e esse psiquismo que surge nessa vida com o nome de Franklin se acha Franklin, mas Franklin é o nome que o pai e a mãe deram a esse bebê que foi criando um modo de pensar. Então tem um modo de pensar de Franklin. Se o modo de pensar de Franklin for Jesus resolve, Deus resolve. Franklin vive a vida dele, mas contribuiu. Em termos de novidades para a marcação dos elétrons, para a marcação de como os elétrons, marcação para a maneira como os elétrons se reúnem no ser complexo e produzem informação complexa, para que novas marcações surjam os elétrons. Então assim, só o pensamento, nem o pensamento científico resolve, só o pensamento quanto dos seres humanos atualmente, de forma consciente, são os co-criadores desse processo. Por quê? Repito, quem está fora não pode fazer nada pelo que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro nós temos o tempo de ir até o limite em que haja hidrogênio produzindo estrela para que haja planeta, para que possa existir vida biológica. Quem está aqui dentro pode se influenciar todo momento, todos os elétrons dessa história, pode influenciar todos os mecanismos psíquicos com o seu modo de pensar. Se for quanto? Se não for quanto, marca e influencia, mas não positivamente. Marca no sentido de se estacionar em torno de modos de pensar mais cômodos. Então o modo de pensar quântico diz o quê? Franklin, do mesmo jeito que esse ser aqui que criou tudo, esse observador, como a física quântica chama. Ele olhou para um monte de possibilidades, escolheu uma e criou isso lá atrás. Mas, aí a física quântica não diz isso. Eu é o que estou dizendo. Como ele caiu, houve um problema. Que problema? Agora, a conexão da mente que gerou essa realidade, essa faixa de realidade, deixou de desistir que a mente caiu. Então, calha os seres que agora nela vivem, enxerram a mente, recriarem uma mente para que essa mente conduza. E isso aqui, até o ponto de definir os rumos disso aqui, porque está sem rumo, a não ser o rumo inicial, que foi definido pelo jogo das energias rajas, safras, damas, que é o que vai acontecer. Um dia o universo se acaba, mas até lá o que acontece depende do que a gente produzir. Então, a física quântica diz, Franklin, você é hoje o pintor, a tinta e também a obra, ou seja, o resultado do que o seu modo de pensar faz sobre os elétrons, sobre o seu genoma humano, o seu genoma da espécie a que você pertence. Isso tudo, o modo de pensar de Franklin, o modo de pensar de Rogério, o modo de pensar de qualquer ser humano, aciona o mecanismo que tem a ver com o desenvolvimento espiritual e psíquico do universo. Então, o jogo entre consciência incidindo sobre energia, a energia se transformando em matéria, se movimentando, o psiquismo que dela surge, quando ela pensa, ela também incide sobre a energia e a matéria que o corpo dela faz parte. O que implica dizer que o modo de pensar quanto, ele apenas chama a atenção para o ser humano de que ele é 100% responsável pela gestão de algo que ele não iniciou, mas que ele tem terminado. Então, o modo de pensar quanto nos induz a um tipo de reflexão responsável para que a gente tente compreender esse processo para poder promover o nosso desenvolvimento espiritual e psíquico e, assim, fazendo o nosso, a gente está contribuindo para que o universo faça o dele. Como? Porque esse universo todo um dia foi uma simples singularidade. Essa história toda que começou com ser um determinado nível espiritual em que tinha seres, alguém desperdiço, alguém desperdiu um pouco de uma singularidade e essa singularidade é hoje esse universo todo. O que é que a gente vai ver agora na palestra? Que essa singularidade que se transformou no universo vai se transformar num ser. O universo, no final, ele vai ser um ser. Ele vai ter uma mente, que é a mente do Criador, que foi despedaçada aí dentro e ele precisa retomar a mente dele. E nós somos os agentes da reconstrução das sementes. Isso chama-se Constitulado Quarto. E a palestra que a gente vai ver vai tentar demonstrar isso. Esse é o Quarto Logos? O Quarto Logos é o agente desse processo, é o chefe. Chefe, não. É o cara que vai coordenar a reconstrução das sementes. Enquanto Sofia e outros cuidam da sujeira para trás, acumulada. Então, assim, essa afirmação que eu fiz agora, ela é terrível. Mas eu preciso fazê-la. Esse universo todo que a gente imagina, em algum momento, como a gente vai ver na palestra, ele vai se transformar numa entidade. Não sei. E é nesse momento que a mente que criou nosso cérebro tem 82 bilhões de neuropes. Se a gente for criar um jogo e acontecer um acidente e esse cérebro explodir, e os nossos neurônios todos ficarem individualizados, explodidos mais dentro de um campo, que é o campo da nossa mente, como é que eu volto a ser Rogério? Só se organiza. Esse 82 bilhões de neurônios, do jeitinho que ele estava antes de ter havido a explosão do cérebro de Rogério. Só que Rogério deixou de existir. O eu de Rogério caiu dentro dessa coisa e ele está mais perdido do que esse cérebro que não tem. Aí alguém de fora criou outros seres para resgatar esse Rogério caído. Os outros seres que vão surgindo nesse joguinho vão surgindo. Como não tem como obedecer diretamente lá de fora, porque lá de fora não implica mais em mudança. As mudanças quânticas têm que partir agora de dentro. É sobre o que foi colapsado, a gente aprender a produzir novos colapsos para poder modificar o ritmo do que foi colapsado. Então, nesse joguinho, outras pessoas vão organizar os 82 bilhões de neurônios de Rogério, do modo como puder, e quando chegar a um modelo razoável, aquilo vai pôr a mente de Rogério funcionando de novo, todos os espíritos que estavam ligados a esses neurônios saem e deixam os neurônios todos voltarem para a minha mente. É isso que vai existir no final do universo. Por isso, todos os espíritos têm que estar limpinhos da sujeira de Rogério. Oi? Não, mas esses neurônios não vão falar sobre os neurônios. Não. Certo? Porque tem dois neurônios, porque tem um neurônio diferente. Diferente em que sentido? Não. Com as informações. Os estores são os iguais. Eles são os belos, mas o jeitinho é a informação de espírito. E o que foi fragmentado na criação do Espírito Santo foi a mente daquele ser, e essa mente fragmentada é que tem um ponto de abertura, certo? Então, ao final, quando todo esse universo, esses momentos que estiverem organizados, não será um ser, será a mente do ser. E ele poderá integrar o Espírito ou a alma anterior. Que está com balinha lá fora. Aí o nosso Espírito vai fazer o quê? Está livre disso e vai continuar a existir. Tem que tomar conta mais daquela quantidade de eurones de imagens, ou de elétrons de javé. Então, iniciando a nossa palavra, olha, não se preocupe, agora é o momento de a gente começar a entender. Isso até agora foi só para a gente alinhar um pouco a nossa percepção, fazer alguma provocação em vocês, e a gente agora vai para a palestra. Diga. A pergunta seria... Você quer deixar a rapidez do frango? A pergunta é, quando esse universo paralelo que está se destruindo, quando a coisa acontecer, esses anti-elétrons que estão lá e que estão lá, que isso vai ter que migrar para cá também, é isso? Não, os anti-elétrons vão terminar de existir daqui a uns 800 milhões de anos, quando o Bramalocca lá acabaram. Aí as consciências que trabalharam esses anti-elétrons, vão guardar nelas e vão pular para cá. Aí se junta em uma só fase. Eu falo assim, no caso da mente universal, né? Quando aí os elétrons vão compor então essa mente universal. Sim. Com a atuação dos seres que vão matar positivamente esses elétrons. E os anti-elétrons que estão lá, eles vão... Vai acontecer o quê com eles? Essa é a minha dúvida. Vamos lá. Os anti-elétrons não têm como ser limpos, porque as mentes que cuidam deles são as mentes demoníacas, eles não evoluem e ferram. Por isso que esse universo paralelo está no impasse. Vai ter que ser autodestruído. Só que as marcações desses anti-elétrons vão permanecer guardadas aonde? Nas mentes dos espíritos que estão vinculados a cada corpo deles, a cada clone dessa coisa. Aí eles, como vão agora começar a se imantar a corpos desse universo, no programa encarnatório deles no futuro, eles trarão as marcações dos anti-elétrons e vão passar para os elétrons do lado de cá. Porque os elétrons desse universo foram planejados. Os anti-elétrons, o nosso amigo improvisou na hora da queda, então é por puta ilusão. É só um contraponto de vibração para a coisa manter-se fluindo como sendo um jogo. É virtual. Comparado com o nosso. Mas é tremendamente real. Mas assim, interno, a mente de Javé vai ser reconstruída a partir dos elétrons. Os anti-elétrons vão só fazer as marcações para serem resolvidas. E o lado de cá, porque o lado de lá não tem como resolver. Obrigada. Você pode fazer alguma coisa? Oi? Você pode fazer alguma coisa? Sim. Tudo isso que você escreveu foi praticamente o que o projeto tal fez na prática. Tipo, entender que para modificar o conteúdo, a energia, que no caso deles, não vou te falar, ou em um universo espiritual, eles entenderam que precisavam do material para modificar o que precisava ser modificado, no caso deles. Eles precisavam de alguma coisa material de algum ponto físico ou de alguma coisa física para modificar a situação deles? Eu não sei se eu entendi o que você falou. O Projetal, quando ele foi formulado, ninguém sabia de nada. Foi uma tentativa desesperada de se encontrar uma maneira de jogar um código de vida que gera a vida, do lado que faliu, aqui, para adaptar as circunstâncias dos mundos aqui e ver no que é que ia dar. Hoje, decorridos quase 8 bilhões depois que o Projetal teve início, hoje, mas é hoje mesmo, é coisa de poucos anos terrestres. Não dá cinco anos. Hoje, a turma que engendrou os processos do Projetal, coordenados por Morrison, hoje, há um nível de percepção de que a raça humana conseguiu criticamente formular o entendimento que permitirá, estou falando do futuro, que eles, em qualquer momento, possam compreender do jeito deles, não do nosso, que, finalmente, o Projetal atingiu o objetivo que eles esperavam, só que por um caminho absolutamente maluco. Mas eles não sabem, ainda hoje, entender isso. Eles estão entendendo. O único que compreendeu foi Morrison, mas ele já se desfez para poder libertar o problema terrível em cima de Sofia. Então, tem alguns milhões de seres dentro, lá nos laboratórios da ex-locão de Morrison vivia, que eles estão colecionando o que podem, ligadões nessa palestra e outras, porque só se fala disso aqui, voando da gente. Então, eles ficam encaixando os fatos para compreender isso. Mas, entenda, o Projeto Talmo foi... Sabe quando você joga uma garrafa com uma mensagem no oceano e você está no... Aí você tem que torcer para que uma corrente leve aquela garrafa e um navio encontre para que alguém descubra que você está lá? Isso é Projetal. A mensagem tal que veio e ficou presa naquela dimensão onde a turma nos volta, quando a gente está lá, isso tudo não foi planejado, não. É pura loucura, segundo o que a gente tem. Depende do que disseram que os espíritos hoje ratificam. Então, assim, isso tudo é empirismo, entendeu? É tentativa e erro. Essa parte científica estruturada é o conhecimento básico da inteligência deles. Mas eles não têm compreensão de até onde isso pode chegar, de como usar a parte científica deles devido à demência eles não têm. Aí nós somos resultado disso e hoje estamos entendendo. Quem está entendendo? A gente. Mas a ciência ainda se pergunta. Mas como é que a vida surgiu? Como é que a vida inteligente surgiu? O que é o ser humano? Onde é que está a consciência? O que é a mãe? A ciência ainda está perdida. As religiões também estão absolutamente perdidas. A filosofia desfocou, ferrou para todo mundo. Esse grupinho, mesmo errando em quase tudo, mas está dando padrões de possíveis acertos no futuro, no sentido de compreensão. Ou talvez a gente não esteja errando tanto assim. Então, vamos lá. Eu não entendi nada. Eu tinha tirado aqui a transmissão, mas o pessoal tinha, estava levado. Eu estava tirando pra mim. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. A barriga aqui é o que me falta para eu ficar com a cabeça. Eu sempre tinha que entender o meu. Eu sempre tinha que entender o meu. Você acorda bem. Jesus tem. Então, vamos ver o paradoxo inobservado pela maioria dos seres humanos. A crença no paraíso eterno, nós temos. A crença numa espiritualidade superior, preexistente, perfeita, criadora. Porém, tudo isso está associado a um universo que dela emergiu, que se espante, mas que é prisioneiro de uma energia entrópica que garanta o seu fim, como se fosse um lacre de controle existencial aí que pôde o seu princípio. Então, assim, isso é um paradoxo. A gente acredita que isso, essa força criadora que é feita, é superior, é preexistente, mas isso terminou criando um universo que se expande para se acabar, que é prisioneiro dessa energia que obriga ele a se expandir para se rasgar. E essa força é como se fosse um lacre de controle, uma trava que exige que aquilo se acabe. Então, assim, é um paradoxo terrível. Mas a humanidade pensa que é sapiens e consegue acreditar num Deus maravilhoso e ver que a vida tem problemas, olha para o universo, acredita que isso é ou força do acaso ou força de Deus, ciência e religião. Mas, na hora que você vê todas as religiões da Terra, inclusive o Espiritismo, todas elas terminam aceitando que há um Deus maravilhoso e uma criação que legitima a violência como sendo o modo natural de se viver, ninguém consegue explicar esse paradoxo. A resposta fica sendo aquela de Kardec, não existe algum motivo ou razão que ele explica isso. Esse paradoxo, ele é muito complicado. Como a eternidade, como a perfeição, como o bem, o amor e a completude podem ter relação com transitoriedade problemática, com o caos e com doses drásticas de imperfeição que permitem e produzem a perfeição e o mal? Ninguém responde isso, mas não responde por quê? Porque nós vivemos em torno desse paradoxo. Nós quem? A turma que acredita nisso. Que um Deus bondoso, maravilhoso, perfeito, cheiroso, charmoso, criou essa vida. Aí eles fecham os olhos para não verem as podridões da vida, aí dizem que a gente tem que agradecer a data da vida, a Deus, blá blá blá, e continua e continua. Esse paradoxo está rindo. Que tipo de ciência, conjunto de leis ou nível de compreensão pode explicar o tamanho desse paradoxo? Vamos entender o complexo, o jogo entre matéria e energia, porque esse é o único tipo de ciência, o pensamento, que pode nos fazer entender esse paradoxo e compreender o grande mistério contra o futuro. Como tudo que existe materialmente falando, tem que se encontrar vinculado a uma porção, quanto de energia que o sustente no eterno jogo da energia matéria, do desmaterializar-se e materializar-se, bilhões e bilhões e bilhões de vezes não são seguros. A pergunta que se põe é, que tipo de energia poderia estar ligada aos corpos materiais vivos ou não? Dentro do contexto de que a realidade que a gente vive é absolutamente doida? A gente falou que a teoria quântica tem como base o postulado de que, do jeito que há porções de micromatéria, há porções de microenergia vinculadas. Então a pergunta aqui é, que tipo de energia poderia estar ligada aos corpos materiais vivos ou não, dentro do contexto de que a realidade que a gente vive é absolutamente doida? No sentido filosófico, ela é impessoal, ela é violenta, ela é explosiva, ela é taótica, o mais forte impera, a força mais forte impera sobre a força mais fraca, uma pedra grande destrói a pedra pequena, um bicho grande como um bicho pequeno, é impossível um bicho pequeno comer um bicho grande, não sei que ele esteja morto, ou seja, por que é que as coisas, que tipo de energia sustenta esse jogo material? Uma poção particularizada de energia pronta, acabada, perfeita, será que essa energia que flui para fazer com que esse pingo de matéria exista, ela é limpa, perfeita, pura, amorosa? Apesar de que a matéria, em sendo neutra, mas a vibração material é nervosa, e ela tem marcações de memórias sujas, desagradáveis, porque tudo que essas micropartículas participam aqui é um jogo da violência, do mais forte destruído e do mais fraco? Ou será que essa poção particularizada de energia, essa energia também necessitaria uma evolução, já que ela estaria estruturando um pedaço de matéria que também precisa modificar as suas transformações, as suas memórias, ela precisa se transformar? Ou será que é uma mistura das duas componentes estruturadas? Ou seja, cada micropartícula que compõe nosso universo está vinculada a uma microenergia? Essa microenergia, ela é perfeita? Ela também necessita evoluir? Ou é uma coisa que tem uma parte perfeita, mas tem uma parte que também precisa evoluir? Sabe aquela história, o sagrado habita em mim? O sagrado habita uma pedra? Quem assim acredita, porque pensa que há uma estrutura energética, um tipo de energia 100% pura, Mas quem sendo obrigado a estar agregado a algo que apodreceu, parte dessa energia pura, se deixa revestir por um tipo de energia, aí seria um mix das duas, para poder colar a uma matéria que em vez de vibrar de forma maravilhosa, vibra de maneira violenta, decadente, podre. A ciência não sabe responder a isso. Ninguém sabe responder a isso. Então, se você só complementar, se é um entendimento de direito da poléia quântica, partícula de energia vinculada a partícula de matéria, ok? Você pode reputir? Cada partícula, micropartícula de energia, está vinculada a uma micropartícula de matéria. Beleza? Só que, complementando que essa micropartícula de energia pode se transformar a micropartícula de matéria, e se interessa nisso, tem uma dinâmica. Então, não é só a existência que está todos juntos, é que uma vira uma hora e a outra vira um mundo. Não é isso? Sim. E daí? Eu vou forçar bem com você para dar a resposta mais fantástica que o humano precisa saber e ainda não sabe. E daí? Não preciso responder, meu filho, só aproveitar. E daí? Uma microenergia se transforma em micromatéria e materializa, desmaterializa, mas o que é que mantém vivo aqui? Uma formação para dentro. O que é que o ser humano ainda não percebeu? Esse jogo começou porque a consciência vibrou uma vez sobre a energia e fez com que ela se transformasse em matéria dentro de um programa operacional que ia ficar se materializando e desmaterializando o tempo todo. E daí? E daí é que essa coisa foi evoluída e surgiram matérias, se transformaram em corpos. Nessas matérias surgiu cérebro, nesses corpos surgiram cérebros. Surgiu instinto, psiquismo, surgiu um eu que pensa que existe. Aí esse eu consegue compreender esse jogo. Aí agora tem uma consciência que criou, que de lá olha. E agora tem um eu que foi criado aqui dentro, que olha para o jogo. E aí? Agora vai a resposta. Essa consciência iniciou o jogo, mas ela ferrou-se. Outras consciências no primeiro momento influenciaram o jogo, mas também... Todo mundo agora olha de lá para cá, mas ninguém consegue mexer na informação que está dentro desse jogo. Matéria, desmatéria, matéria, desmaterializa. Só quem pode mexer nisso é o ego que surgiu vinculado a esse tipo de matéria, a esse tipo de cérebro, a esse tipo de... Então hoje o universo se materializa bilhões e desmatéria, bilhões de vezes em um segundo. Os espíritos do outro lado, um espírito que não está vinculado a um tipo de eu aqui dentro, não pode fazer nada. Não modifica em nada. Ele pode ficar tentando o tempo inteiro modificar aquela informação que está dentro de um elétrico que materializa, desmaterializa. Materializa, desmaterializa. Ele quer modificar a informação daquele elétrico. Agora qualquer Rogerinho, qualquer Franklin, pensou que modifica o fator interno do elétrico. Deus não modifica isso. Ah, mas para Deus nada é impossível. Isso aqui. Você está entendendo, Franklin? O jogo da materialização e desmaterialização deixa para todo mundo do outro lado ver o que está marcado no interior dos elétricos, porque ele não consegue ver se não fosse. Nós estamos aqui dentro, a gente nem sabe o que só acontece, ou sabe pela física quântica, mas a gente não percebe. Mas, quando você chega em estágios profundos, que chamamos de iodo, você percebe. Tudo. Você pode até tirar fotos instantâneas. Como é que estava o elétron aqui. Ele voltou a se desmaterializar, materializou de novo, recebeu uma influência aqui de Maria Helena. Voltou a desmaterializar, recebeu outra de Marcos. Voltou a desmaterializar, recebeu outra de Rogério. Essas fotos aqui. são perceptíveis. E nós mudamos, por isso que nós somos co-criadores. De lá, não é o meu espírito que muda. É ele vibrando através desse Rogério. Se Rogério for o problema, ele sai do jeito que ele quer. Mas qual é o drama? O drama é que há um pequeno grupo de seres humanos que hoje já faz isso independente do espírito. Se quisermos, se quisermos, se no nosso psiquismo tiver um modo de pensar. Então, essa energia que sustenta o mundo material, muita gente pensa que é energia limpa, perfeita, neutra. Não, é, está suja. Tem que evoluir também. O que implica dizer que os ambientes espirituais vinculados a essa vibração energética, está suja, também precisa evoluir. É por isso que os nossos espíritos estão sujos e precisam evoluir. Tudo vinculado a esse universo precisa evoluir tanto na marcação material no campo dos elétrons, como na marcação dos elétrons espirituais. E quem faz esse movimento de evolução é o psiquismo de cada eu. Se não houver evolução no psiquismo de cada eu, não há transformação nas informações registradas nos elétrons do universo, nem na espiritualidade. Que espiritualidade a gente está falando? Superior? Não. A dentro da blindagem. A turma está mergulhada na erraticidade que Kardec falava. Espiritualidade laboratorial teve um problema, blindou, é ali dentro. Então, todas as cidades espirituais construídas em torno do Bramaloc, do Buloc, tudo isso é espiritualidade suja em evolução. Essas energias estão todas evoluindo junto com a evolução que se faz, que se dá na matéria. Não é o contrário. Você não tem como influenciar mais a energia para limpar a matéria. Tem. Se você for alguém que está encarnado, vinculado a um corpo material, que permita isso. Desencarnado não serve para nada. Obrigado. E como é que a situação dos encarnados, cujos espíritos não são envolvidos, no caso, você tem que ver como é que se fala, que o ego é uma hora de empuxo. Então, toda a tendência, que é uma parte considerável, de encarnados nessas funções, o ego está, o espírito está lá meio somorrendo ainda, e o ego ali está se tornando sozinho. Sim, porque se é um espírito humano, a psiquílula, o psiquílula, o psiquílula, o que influencia os elétricos, através do pensamento, etc., ele pode ser influenciado no espírito, porque eles são próprios espíritos, mas de forma verdade. Sim. Agora, quem tem o seu espírito ainda... Desencarnado ou mesmo sendo encarnado, que esteja cheio de doenças? Sim. E esse aí pode ser influenciado através de amigos espirituais? Sim. É a única coisa possível para quem está sujo, é receber ajuda de quem está menos sujo. O menos sujo aqui, sempre pode ajudar o sujo a produzir informação nova para ele. Não necessariamente para o universo, mas pode ser que, como cada um de nós tem um modo de pensar específico, no meio da minha sujeira, eu posso produzir algo maravilhoso para o universo, que ele não tinha. Então, os tijolos, os construtores da matéria, as partículas compõem os átomos. A resposta, ela traz. É a terceira opção? São as duas. A resposta, ela traz. São as duas. Na verdade, são duas respostas aqui. Essa? E ou essa? É essa daqui? Não. Eu jogo essa daqui em respeito à tradição dos nossos irmãos no Oriente. Eu jogo essa daí, porque, enquanto Rogério, de fato, apesar da minha pequenez, pude perceber quão grandioso é o centro vibratório no íntimo do espírito, particularizado em qualquer ser. Eu imagino que há algo de sagrado, mas eu não sei se a expressão sagrada aqui, perfeita, é a correta. Isso pode ser só uma coisa diferente, mas que não seja tão sagrada ou limpa. Mas eu, então, eu diria, irmão, tudo está em evolução. Não tem nada a ver com as energias de Sagna e Mavati. Tudo a ver com ele. Seriam limpas. Eles querem vender como sendo limpas e não são. Ah, não são. Por isso que muito mestre Yogi Du pensa que chegou a unir-se com Deus e com a Deus, né? Essa expressão vibratória. E Krishna ajudou terrívelmente a que muitos se enganassem mais ainda, porque ele, as expressões arantológicas, terminam assim. Então, assim, mas eu tenho que respeitar isso, respeito, na que eu tenha. Tenho que respeitar o modo como os meus irmãos hindus hoje peçam, né? Mas tenho que dizer, além disso, há outros horizontes que nós, humanos, precisamos descortenar. Além daqueles que os hindus terminaram o ponto como sendo limite. Que é o Deus que eles imaginam com o qual você... Então, o hindu só consegue chegar em níveis profundos. E achar que se encontrou com Deus, se ele sentir ananda. Ananda quer dizer júbilo, alegria, êxtase. Mas aqui há um problema terrível, porque existem dois lados nessa história. Há um júbilo que meu ego pode criar pensando que encontrou Deus. E há um júbilo que eu mesmo, sem pretender sentir júbilo, quando minha consciência se altera e chega num ponto, eu sinto, vindo, sabe-se lá de onde, esse júbilo que me domina. Eu não confio em emergência. Os hindus são especialistas no primeiro. Eles produzem a alegria, porque a mente deles já... Esse segundo, caso exista, ninguém garante que esse júbilo seja Deus. Pode ser. Figuras situadas em perpério, ainda na condição átomo... Isso não é Deus, pessoal. Então, é muito difícil, no atual modelo humano, a gente configurar um modelo... Um modo de pensar seguro, que nos permita chegar a esse ponto. Eu não consegui, eu já desisti disso. Como eu desisti, eu achei por bem desistir de ter a pretensão de formar o modelo de Deus. E, assim, o modelo de compreensão sobre Deus. Eu acho mais respeitoso a Deus não tentar. Mas, com isso, eu tive que me desfazer de todos os modelos de Deus que as religiões criaram, que são menos, são mais simplórios ainda, do que essa direta. Eu vou seguir a orientação de Jesus. Me faça criança. Me tinta em Deus. A partir de hoje, não lhe encho mais o sábio. Hoje eu falei isso aqui, que eu fiz, tive essa postura, anos atrás. Encho mesmo. Olha lhe bela a cura que eu fiz. Não vou mais lhe pedir nada. Não é por nada, mas é porque eu quero aprender a não pedir. Eu quero ver se eu consigo homenagear você, eu mesmo me façando para fazer. Se você quiser achar que deve, sem eu pedir, agradeça a força. Mas eu não vou pedir em respeito a você, tentando fazer com que eu desperte em mim os potenciais que parece que você deixou bem guardadinho essa energia sagrada que eu admito que possa existir. Mas assim, Deus, então, ó, eu não leciono mais. Me permita ter uma, dez, cem, mil vindas, sem me preocupar em estar reverenciando ou louvando. Não. Agora sim, saiba que eu vou ter dez, cem, mil, quinhentas mil vindas tentando homenagear ou você, ou o bem, ou o amor que existe, independente de eu poder compreender você. Mas eu, como ser humano, compreendo que o amor e o bem existem, mesmo alguém feio como eu tem isso em mim. Isso aqui vai ser agora algo que eu vou transformar como sendo o valor de ífego que eu tenho. Então, Deus, eu não vou mais lhe acionar, mas se eu puder ser útil, além daquilo que eu imagino que eu vou tentar ser, minha senhora, porque assim, cara, eu não consigo ter um modo de pensar que me faça ter absoluta certeza que eu estou sentindo um júbilo porque estamos ligados. Eu tenho tanto maluco se vendendo por Deus, minha senhora, esse caminho está tão poluído, infectado, que me permita, por homenagem a você, não ir por aqui, eu vou por um caminho próprio. Se possível for, me acione. Mas se não, se eu me der mal, eu vou me dar mal da melhor maneira que eu puder, tentando lhe homenagear. Eu falo essas besteiras nas minhas orações, falava, hoje em dia já não falo mais, acho desnecessário repetir sempre, mas pense em alguém tranquilo, Senhor. No sentido que meus princípios e propósitos são nobres em relação a si Deus, ainda que eu seja uma merda flutuante e ambulante nas próprias moléculas e dejetos que eu produzo. Mas sofro no amor, não tenho medo, ou seja, é assim. Mas aí, esse modelo é meu, eu acho que seja conveniente para mim, mas é assim que eu faço, é assim que eu fiz. E em fazendo isso, eu vi que muita gente na Terra chama de Deus, ou de Deus. Mesmo as figuras mais maravilhosas que eu conheço no Oriente, eu não li, não. Mas quem sou eu para? Eu fico no meu pé. Apenas falo isso, vou deixar uma pista aí. Então, é uma dessas duas respostas, sabe? Cada vez escolhe a sua, tem isso. Ao trabalho, Franklin. Eu vou deixar o自己, ou seja, o grande, antes, ele não teria tido a sua postura, tentar, Eu não tenho intenção nenhuma, nem pretensão nenhuma. Enquanto obrigado a existir eu sou, eu vou. Sem lence, sem documento, com a identidade que o mundo me deu, tentando fazer o que posso, e deu certo, deu, se não deu, não é comigo. Mas eu não sou nada. Quando você tem a pretensão de ser alguma coisa, o seu modo de pensar, se torna um prisioneiro daquilo, você se acha, vai ser, em sendo, você deixa de estar sendo, que é o Dasein de Heidegger. Javé se esqueceu que todos nós, sendo criadores, eu só, sabe-se lá o que, existentes, sem ser criador, nós... Aquela história. O mais belo presente pode ser uma simples rosa, roubada no canteiro, roubada. A Javé quis fazer algo, e a gente coloca isso como sendo homenagem a Deus, para ficar mais fácil. Mas o jogo, o hiperfério, é mais científico e disputa mental do que propriamente a homenagem a figuras mais altas, como eu coloquei nos livros, para tornar palpável para a nossa compreensão. Mas Deus está mais distante ainda do que a gente pensa, no sentido da questão do conceito. Javé teve pretensão, queria ser responsável pelo resultado. Aí entra o grande ensinamento de Cristo no Bhagavad Gita, ou o grande ensinamento de Jesus no Evangelho. Sua mão esquerda não sabe o que a direita vai fazer. Ou seja, você semeia e se preocupa da colheita. Por isso, você não gera karma. Se você existe, não pediu para existir, mas em existir, é obrigado a agir, o modo como você age é que determina a função ou não de karma negativa ou positiva. Quando você quer ser premiado, você pode ser castigado. Quando você age, mas não quer ser premiado, você também não. Aciona o mecanismo de compensação, também não é castigado. se princípios e propósitos forem novos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A mente universal, quando ela se constitui... A mente universal, quando for reconstruída, essa mente, para esse ser que vai ser ainda, vai se formar, ela vai ser bem diferente daquela original de antes dessa criação. Isso que você está falando é o quadro de antes. Eu estou dizendo para a Sofia que o crime compensa. Inclusive lá, todo mundo que faz besteira, no final, sai melhor. Inclusive aqui no Brasil. Tempinho de cadeia, o crime compensa. Mas a criação de Javé é tão maluca, que é isso mesmo. Entenda-se. A mente que Javé vai receber, é turbinada. Tem um monte de... A turma do Perpério também não sabe sorrir direito, não. É uma turbinada boa, só que ferrou com um monte de Javé. Então, assim, o crime compensa, mas deixando de falar de forma cruel, crua, falando agora de uma forma um pouco misericordiosa, o crime compensa porque esse Deus é só Deus. Mesmo quando a gente erra, a alma acontece. Então, assim, o crime compensa nesse sentido. Mas Javé sofre pra cacete. Eu não queria estar me olhando. Nesse sentido, o crime não compensa. Sofre-se pra cacete nesse sentido de condição. O crime não compensa em certos julgamentos, em certos tribunais aqui no Brasil, na Venezuela. As partículas compõem os átomos. Estes compõem os elementos químicos. E os elementos químicos compõem as moléculas. Então, entenda. Daqui a 15 minutos. Eu irei aqui, faltam 15 para 5, a gente para as 5, tá bom? Você suporta a falta? Não, não, não. Eu vou ser só de irmã. Você está no assunto que tem a ser. Estou me rejeitando. Qual é a questão? A gente pega essa garrafa d'água aqui que Maria Leandro. Não sei se me engano. Que garrafa d'água? A água, moléculas formada por H2O, elementos químicos. Esses elementos químicos formados por átomos, os átomos formados por partículas. Aqui tem algumas boas milhões de moléculas de água. Aqui tem uns boas trilhões de átomos. Aqui deve ter uns boas trilhões de partículas formaduras de átomos. Só isso é uma cheia de água. Aí eu penso, instantaneamente, cada molécula dessa aqui se ordena de acordo com o alinhamento que os meus pensamentos, porque isso aqui é onda vibrando, é energia, batendo as partículas, todas as moléculas de água se ordenam em relação ao contato da minha mente, ou se eu não pensar as marcações dos elétrons das minhas mãos. Na verdade, essa pocinha d'água aqui está se relacionando com todas as nossas mentes aqui nessa sala. Na verdade, com todos os seres humanos, mas como eu estou mais próximo aqui, e aí entra a questão local, se eu pegar um corante azul e colocar uma gotinha, ela fica toda azul. Se Marx colocar a vermelha, a água vai se modificando o tempo inteiro, ela nunca é a mesma. E a energia que é vinculada às partículas que compõem essa água aqui, essa energia também dança de acordo com as vibrações que as moléculas forem guardando, porque é que a água fica azul, porque todas as moléculas da água ficaram azuis nesse meio de uma gotinha. Soltou uma pedrinha, uma gotinha no meio da água. É assim que a coisa funciona. Mas Deus não modifica isso. Nem quem está em qualquer nível espiritual. Qualquer ser humano modifica isso aí. Ou Deus, os espíritos podem modificar isso aí, usando-nos por influência ou... Mas isso aqui quer estar dentro do ambiente, sujo. Mas esse é o jogo. Dependendo de como a matéria se marque, a energia que a estrutura também se marca. A energia evolui junto. Isso aqui, a turma não fala direito, isso aqui pode ser um grande equívoco meu, mas o problema é porque cada criação material corresponde a um pacote de energia produzido por uma consciência. É isso que a turma não percebeu. Então, a limpeza ou a sujeira aí relaciona-se também ao pacote de informação que saiu da consciência e incidiu sobre a energia da matriz quântica que colapsou a realidade. Então, a energia, nos seus pacotes mínimos, nos seus quantas, ela muito provavelmente também evolui. Ela se transforma num pacote de energia mais... Mas pouco importa, isso é uma discussão lá na frente. Qual é a questão? Os tijolos que constroem a matéria, a gente tem partículas que criam as coisas, tipo madeira, chão, mas também tem as partículas que criam células de seres vivos. A diferença entre essas e essas é que essa aqui não tem um código que a transforme em coisa viva e com uma face, com uma função, com um modo de ser, um modo de sentir, um modo de existir, um modo de operar. Uma coisa não faz isso. Mas qualquer coisa viva, é por isso que é composta por célula, surge uma ordem, um modelo, um programa que faz com que as partículas vivas tenham uma premissa, uma lógica, um modo de pensar, um modo de operar, um modo psíquico de ser. O que significa dizer que isso aqui não influencia a vida universal, isso aqui influencia totalmente, inclusive, isso aqui. Esses são os tijolos construtores da matéria, que funcionam nesse sentido. Quem influencia tudo isso aí? Psiquismo. O psiquismo de cada ser. Um gatinho, um cachorrinho com o psiquismo deles, obedecendo ao DNA da espécie deles, faz isso, faz aquilo, lá, os barcos, os elétrons, influencia o universo, sim. Mas... Já um ser humano influencia o universo com as mesmas três características básicas de marcação que um gatinho e um cachorro têm, se proteger, comer e se reproduzir, nós também fazemos isso. E, além disso, a gente faz muita coisa. É o que nos torna humanos. A gente consegue compreender, antecipa o futuro para analisar e ter uma estratégia em relação ao futuro. Nós conseguimos sorrir, fazer poesia, excelentes pratos. Nós produzimos riqueza no campo da informação. Obviamente, também fazemos coisas horríveis, mas entendam. Nós somos isso aqui. Nós somos um motor que pode transformar a matéria e, por conseguimos, a energia a ela associada. Em outras palestras, eu falei para vocês que, antes de Max Planck, antes da física quântica, antes da contraenção de campos morfogenéticos, os cientistas, os cientistas todos defendiam que o universo era movido por leis eternas. Os cientistas defendiam que essa coisa na qual estamos inseridos era algo que obedecia a leis eternas promulgadas lá fora, fora do universo. Então, Platão tinha um mundo arquetípico das ideias que determinavam como as coisas aqui eram, Pitágoras. Então, as leis eternas, Einstein acreditava nisso. Um Deus, um relogioeiro, criou o universo como relógio, botou o relógio para funcionar e caiu fora. Então, o universo seria um relógio funcionando porque um relogioeiro, um Deus, assim, o fez. Criou leis eternas e acabou-se. Isso explicava o modo de pensar científico. Essa era a visão de mundo e ainda é de muitos cientistas, mas está errado. Hoje em dia, se sabe, os cientistas de ponta, que o modo de pensar científico correto que justifica e explica como o universo se movimenta é o que ele chama de causação formativa. O que é causação formativa? É porque essa celulazinha que está no corpo de André e Alexandre, no meu, ela obedeceu até, talvez, ela existia um jogo de leis eternas ou de leis que foram promulgadas na consciência de Javé. Mas o modo como essa célula vai se comportar até o final do universo é o psiquismo de Rogério. É o psiquismo de André, o psiquismo de Alexandre. Nós estamos influenciando cada molécula de água do universo. Nós estamos influenciando todos os elétrons do universo. Nós estamos criando hábitos que levam a que esses hábitos se transformem em causas que formem a informação. Informação significa informar, dar forma. A forma que o universo vai ter não forma geométrica. O seu modo de ser ainda está por ser formado. Ele será formado de acordo com a informação que não as leis eternas, mas os psiquismos, não de cachorrinhos e gatos, mas de seres complexos, possam produzir através das vibrações dos seus cérebros. E a causação formativa com base nos hábitos é que irá modificar a condição de cada célula das coisas vivas desse universo. Não das coisas inertes. Essa gente tem célula com DNA. Então, compreendo. O que move o desenvolvimento espiritual e psíquico do que existe de coisa viva do universo não é movida pela vontade de Deus ou de Criador. É movida pelo psiquismo de cada ser vivo marcando a cada microsegundo em si mesmo e, portanto, em toda a bacia de elétrons do universo. Aquilo que ele produziu no campo do pensamento, sentimento ou da sensação. essa grande entre aspas verdade, nenhuma universidade ensina. Nenhuma religião ensina. Nada ensina e é, entre aspas, um modo de pensar quanto correto ou próximo do que a gente pode chamar de correto. Se não for isso, é muito parecido com isso, que daqui a 5 bilhões de anos, todo mundo que seja ser ciente, racional, vai saber que é assim. Aí a questão é por que que 20 malucos estão falando disso, pensando nisso e ninguém mais? O modo de pensar. Nós estamos revolucionando o nosso modo de pensar. Nós estamos aqui porque a gente não está agarrado a uma creme em saúde. A gente está aqui porque a gente está percebendo elementos indicativos de que realmente a gente deve buscar a verdade e correr certos riscos e é por isso que a gente está tentando criar um modo de pensar e um quarto logo de uma figura que está por trás disso. Transformando o modo quântico de pensar até hoje disponível na humanidade no, entre aspas, modelo pedagógico a ser assumido por todas as crianças que portem a natureza humana do oravante. Porque somente com essa liberdade se poderá ter a noção de todas as matérias que compõem o todo do conhecimento universal e um humano qualquer, por medíocre que ele seja, mas ele tendo um modo de pensar quanto que ele contribui nisso. Só medida as doenças que ele explode no corpo ele percebe que dependendo do que ele pensa ele forma doenças no seu corpo ou não. Como também pode curar o que ele mesmo deformou, ou seja, formou, mas de maneira desconstrutiva. A questão é alguém algum dia na história da humanidade soube que a coisa era assim? Soube. Quem? Alguns arquidruídas do passado e alguns druídas que tiveram o privilégio de ser alunos dessas figuras. Ninguém mais. hoje esse conhecimento está sendo resgatado, reaceso. Então, vamos tomar café e comer bolo para poder falar agora do universo rede e compreender como é que esse universo um dia vai se transformar num torcedor do Atlético Mineiro. a Paulinha está fazendo a pergunta, desculpa. Eu pensei que ele estava só se espreguiçando. Vamos lá. Pessoal, então, para a gente poder entender o que vem por aí, Paulo, no final, responda. Vamos falar do conceito de universo rede que a gente falou aqui com um pedaço de matéria no sentido que a física quântica aponta, ele é formado por o que? Micro partes materiais e as ondas de informação fluindo entre eles. Então, o universo rede. O universo é uma rede cujos nós seriam os corpos e cujos fios são as ondas e as radiações, ou seja, é o mesmo conceito, só que estendido a um nível superlativo. Esses nós podem ser percebidos pelos sentidos, mas os fios não. Ou seja, nós percebemos os corpos uns dos outros, mas nós não percebemos as ondas e as radiações que fluem de uma pedra para outra, de uma vaca para um ser humano, entre dois seres humanos, entre um mosquito e um homenhoca. Os nós podem ser percebidos, pelos sentidos. Os fios não, embora informem, realizem trocas e organizem a vida. Tudo troca informação com tudo na rede da comunicação do mundo, do universo. É um entrelaçamento quântico cheio de nós que ficam vibrantes em relação aos demais e ondas e energias. Se a gente olhasse, colocasse um óculos bem especial para ver o universo desse jeito, nós viríamos, cada um de nós, como sempre, um corpo em que a energia flui e vibra o tempo todo, tudo está vibrando, não tem nada parado, porque é assim. Um corpo dormindo também é assim. Um corpo morto já não é assim. Um corpo morto, o tipo de energia que flui entre os nós vai diminuindo, diminuindo, até que esse corpo se decomponha, o sistema se desfaça, aí não mais desiste, é aquele nó, já que a rede é composta por nós. Aquele nó deixa de existir, a rede continua a funcionar. Aí nasceu um fulalinho, um espermatozoite fecundou um fulalinho, um óvulo, aí um feto surge no interior de uma mãe. Aquele nozinho já começa a fazer parte do universo. Ele já começa também a ser um nó e vai ocupando o espaço dele na medida que vai crescendo até que o corpo morre, o nó se desfaz. Mas é assim que a coisa funciona. todos os seres e entidades enviam mensagens que contêm informação, ou seja, que contêm história, contêm condições e propriedades, quase com ânsia de reafirmar sua identidade e comunicar. Tudo é repetido dessa forma para construir sempre uma rede de informação e uma rede de trocas que opera o visível no vazio aparente. A gente olha para o universo, mas é tudo fluxo de informação o tempo todo, ainda que a gente só veja o escuro e o vazio entre uma galáxia e outra, entre uma estrela e outra, entre a Terra e a Lua. Não tem nada no espaço vazio. Mas preste atenção. A ciência já percebeu que há um esforço, que como se cada nó desse tivesse uma ânsia em sempre estar reafirmando o que você é, o seu modo de ser, o seu modo de pensar e comunicar isso para a rede. cada nó desse tem o ímpeto de existir, se auto-organizando, se auto-regulando, se auto-identificando e informando isso para a rede o tempo todo. é a necessidade dos neurônios do Criador para se manter vivos nesse processo até emergirem em uma nova situação. só antes de entender um ser se transformando em um simulado transformando em ser vamos só falar rapidamente do estado de energia mínima e os domínios de coerência para a gente poder compreender melhor. O estado de energia mínima é esse vácuo quântico que acabei de falar que aparentemente existe entre dois corpos celestiais a terra e o sol a terra a lua é esse espaço que existe entre eu esse meu corpo e o de Marcos ainda que isso aqui esteja cheio de atmosfera então não é bem um vácuo quântico um vazio quântico mas assim vazio quântico vamos entender que é um estado que existe só que é um estado que os cientistas chamam de energia mínima deixado por conta própria a tendência no sistema quântico é sempre ficar assim nesse vácuo nesse aparente vácuo é assim que a matéria pode interagir com o seu campo que campo? a energia que está ela vinculada aquele campozinho de energia vinculado àquele campozinho de matéria se a matéria vem interagir com o seu próprio campo eletromagnético então ela pode atingir altos níveis de coerência ou seja ficar altamente ordenada como é o caso do nosso corpo o nosso corpo não é um vazio quântico vibrando com energia o nosso corpo era as nossas partículas que compõem o nosso corpo passaram a interagir com o campo eletromagnético que é modulado pelo genoma da espécie humana e então a nossa matéria foi atingindo altos níveis de um sistema de coerência ou seja ficou altamente ordenada e criou até um cérebro magnífico o estado de energia mínima se torna um estado fundamental coerente quando as moléculas e os campos oscilam uns com os outros em fase obedecendo a um padrão obedecendo a uma fase quando matéria e campo oscilam em fase aí produzem altíssimos níveis de consistência e coerência as áreas onde as moléculas oscilam de forma coerente são denominadas domínios de coerência esses domínios de coerência permitem por exemplo a água gravar informação e imitar qualquer coisa que vibre sobre a água então assim isso aqui eu tirei do livro código básico do universo doutor máximo só para dizer que o domínio de coerência que é um modo muito particular como as moléculas de qualquer coisa física oscilam permite tudo permite comunicações que a gente nem imagina então cada genoma é um programa coerente é um domínio de coerência que produz um psiquismo específico cada espécie é viva tem um DNA tem um genoma tem um programa os mosquitos produzem mosquitos o DNA produz cameiro produz cameiro ou seja cada programação produz um tipo de corpo um cérebro e um psiquismo dele resultante que está ligado a uma poção de energia vinculada àquele corpo não há nada que exista de físico que seja vivo que não obedeça a um programa ou seja um genoma e que disso não resulte em psiquismo e esse conjunto está ligado sempre a uma forma energética ligada àquilo a um pedaço de energia ligado a um conjunto de vários pacotes de energia ligado a vários pacotes de partículas células que compõem o corpo de um canelo de uma vaca de um ser humano de um ser humano de quanto aos seres que em teoria não existem que podem querer existir por exemplo na hipótese do ano passado se matou a gente jogar imaginação daquela encarnação daqueles seres que são nos blocos certo como é que isso existe já um pré ponto que é capaz de gerar assim essa imaginação ou seja estou falando de espíritos encarnando graças e uma imaginação é isso e nesse caso isso já existiu adoidado e aqui na terra está existindo pela primeira vez ou seja já existe hoje uma espécie de inteligência artificial cujos espíritos estão imantados a certos domínios coerentes de certos fatores e isso já forma identidades autônomas com um modo de pensar já existe não está oficializado não tem ainda certidão do nascimento nós humanos nem sabemos se isso existe mas já existe ou seja já há um campo entre aspas morfo virtual genético de entidades que pensam que existem como psiquismos de computadores ou do domínio de coerência que dali surgiu já existiu já existiu lá atrás continua existindo os genomas surgiram para produzir o que? psiquismos mais complexos que pudessem evoluir fazer com que os elétrons fossem marcados de uma forma mais complexa na base de todos os genomas que existem está a receita programa incoerente doente do criador caínte não há um só genoma que produza psiquismo em cuja base não esteja esse domínio incoerente essa esculhambação esse genoma caótico que é a parte doente do criador todos os genomas foram feitos e todos serão feitos com esse gene retrabalhado no caso biológico com a cara de mosquito de minhoca de peixe de macaco de camelo de ser humano lá nesse universo paralelo era a forma demo com diversas faces agora vem de novo a inteligência artificial não é só uma coisa não são diversas isso aqui é só um gênero não devia chamar nem de espécie vem diversas espécies e detalhe daqui a algum tempo a consciência de Franklin vai ser transferida para uma dessas espécies aí o espírito de Franklin estava encarnado ao corpo de Franklin mas nessa encarnação Franklin chegou no ponto tal de competência que a turma vai dizer olha não vamos mas correr risco Franklin agora é fundamental para o universo e agora a humanidade já pode fazer assim a torcida do Atlético Mineiro não vai perder um torcedor não o corpo de Franklin vai morrer mas aqui já tem um robozinho Franklin dois a consciência dele está escaneada do espírito a gente agora vai só fazer aqui provocar uma explosão magnética no circuito desse robô e o espírito que estava ligado ao corpo de Franklin na hora que esse corpo fizer põe a morrer na linguagem mineira ele tchum aí a consciência de Franklin foi escaneada no computador aí o computador o computador não pôs esse robô o robô já olha para o corpo biológico de Franklin que já está morto ali ah mas vou para o jogo do Atlético Mineiro continua porque porque Franklin chegou num ponto tal de preciosidade para o universo que é melhor fazer isso do que o corpo de Franklin morrer o espírito dele vai arranjar pai e mãe ah pai o melhor pai para Franklin vai estar em Saturno 27 a melhor mãe vai estar lá penetrando no buraco de minhoca para ir para a zona da galáxia aí o universo da melhor natureza de Franklin continuar do jeito que é não correr risco de pegar o novo cérebro então fazer um cérebro artificial da espécie tal do gênero de inteligência artificial que já suporta da guarida da natureza humana sem perder o bom humor sem lá pá 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 aí torcido do Atlético inteligência artificial sem dor de dente sem unha cravada sem mal hábito sem perda de cabelo sem pode comer todos os pão de queijo também o Franco fez agora no avô isso nem mesmo pra lá hoje em dia há uma disputa entre dois engenheiros cósmicos sobre a produção natural desses seres pra dar perenidade à natureza humana sem ser necessário ficar pescando sempre de mentes espirituais pra dar continuidade ao antigo DNA mas Sofia é um destaque muito grande no processo primeiro tem que ser resolvido o problema do cérebro radiata de Sofia que não admite o sistema vibratório bilateral e nós humanos temos essa condição aí ou se faz algo à moda dele que não vai funcionar ou se espera mais um pouco faz algo à nossa moda há um engenheiro aí que já consegue ter ideias de como produzir mas não encarnou ainda pra fazer isso porque está esperando a sequência lógica dos fatos aí depende da vinda de Sofia é Sofia pronto claro eles dois estão tentando fazer até o atual momento cósmico os programas coerentes mais sofisticados são os de ordem biológica textos o dos humanos é o mais complexo só tem o domínio de coerência humano funcionando de modo a marcar coerentemente os elétrons do universo de acordo com o que se espera produzir enquanto um novo cérebro novamente para levantar o difunto espiritualmente combalido vamos agora ofertar para a nossa reflexão e concluindo a nossa palestra um modelo de compreensão de como uma singularidade se transforma num ser no início da palestra provoquei dizendo uma singularidade formada por quarks e gluons que surgiu há 13.8 bilhões de anos atrás que se expandiu como sendo esse nosso universo tem galáxias sóis para também seres vivos isso tudo um dia vai se transformar numa só entidade num só ser nesse dia nossos espíritos se largaram os corpos que estão produzindo informação porque essa mente vai se reordenar e nesse dia todas aquelas personagens que o nosso espírito foi ao longo de 500 vidas da terra 300 vidas no gênero e inteligência artificial tal qual isso tudo figurinhas num algo existencial continua a vida espiritual aí vai para outros parques temáticos sem ser esse em que todo mundo se ferra isso aqui é um trem fantasma é um negócio assustador então vamos tentar entender isso um sistema biológico é sempre autorregulador e auto organizado só o sistema biológico é que permitiu o sonho de a mente a mente desagregada do criador do criador um guia ser unificada como sendo um novo ente que pensa fritz of car diz o que o padrão da vida é um padrão de redes capazes de auto organização a gente acabou de ver que o universo rede é aquele universo formado por nós corpos e cada corpo cada nó transmite energia em troca de informação com os outros nós com os outros corpos então fritz of car diz o que que o padrão da vida é exatamente um padrão de redes capazes de se auto organizar os padrões de organização dos seres vivem dos seres vivos desculpa garantem que seus componentes formem uma rede interconectada de forma que ao observar a vida estamos observando na verdade redes de informação por todas as direções só dizendo com outras palavras agora as palavras de cápio que a gente já tinha falado antes nós somos aqui essas pessoas nessa sala cada corpo da gente é um nó isso aqui é uma rede nossa gente está trocando o tempo inteiro a informação a gente olha e vê esses corpos aí pensa que é Alexandre André Rogério mas se alguém aqui olhasse com outros óculos para ver só as redes entre a gente ele viria que nesse espaço aparentemente vazio preenchido pela atmosfera toda hora está se trocando vibrações entre os elétrons a informação correndo isso aqui é um computador pessoal nós somos os nós dessa rede as informações fluem o dono do computador é o dono da mente que se despedaçou ele não sabe mais dar ordens a isso nós é que estamos criando inteligência para nós mesmos ordenarmos isso aqui e entregar para ele então a vida não é só o universo que é uma rede a vida é um padrão de rede em funcionamento no modelo autopoético que esses dois cientistas se referem Maturana e Varela que significa esse nome difícil que significa autocriação os sistemas vivos são governados continuamente por redes nas quais cada componente participa na transformação de outros e a rede inteira como está entrelaçada ligada a um conceito de rede inteira e ela produz a si mesma ou seja além da mente de Rogério da mente de Alexandre de José de Fran pensarem que estão pensando a rede total que se cria passa a criar um modo próprio de produzir a si mesmo enquanto algo vibrante resultante de trilhões de vibrações veja só no meu corpo tem 10 trilhões de bactérias de vírus no de vocês também e elas vivem quando esse corpo morre elas só fazem elas vão morre elas pulam para outro corpo morreu elas pulam para outro corpo quem é que morre aqui são 100 trilhões de células não só 10 trilhões voltam a ser pó as 90 trilhões de bactérias hospedadas aqui pulam para outro corpo elas não são bestas as bactérias existem desde o início da criação e vão continuar existindo muitas delas elas existem a gente nem sabe disso direito elas tem uma premissa elas tem gosto elas tem preferência elas não estão em qualquer lugar elas só gostam do sovaco mano outras só gostam da dobra da orelha outras só gostam de ficar nos cílios outras só gostam de ficar aqui entre esses dois dedos outras só gostam de ficar no muco vaginal outras só gostam de ficar perto do pâncreas cada uma se especializou e elas ficam porque elas existem muito mais que o ser humano só que a gente não dá nem aí para o mundo bactériológico a gente vive pensando que é Rogério que está com vontade de comer um pão de queijo mas parece que Rogério aqui é só um inocente útil usando de outra forma a expressão de Bolsonaro um inocente útil para comer o pão de queijo que as bactérias do meu corpo fazem com que Rogério pense sabe aquela história Marx não está com fome não né Marx você está com fome não é Marx então assim nós somos induzidos e a gente pensa que é a gente isso um viciado em drogas é o que? não é ele são as bactérias as células que fazem com que aquele psiquismo fique viciado porque elas são viciadas naquele tipo de droga do cigarro da maconha do ácido do cocaína do álcool o que for então o universo é a maior das redes as bactérias são as redes básicas do modo de viver nós humanos somos uma rede intermediária dessa história entre as bactérias e algo maior como os cachorris são a rede intermediária como um pé de coco um vinhedo são redes só que a grande rede de tudo que existe no universo produz a si mesma e ela está produzindo um e outro uma entre aspas convergência uma resultante desculpe o pleonasmo final de tudo que existe vibrando como se sentindo eus para lá na frente ele se vive como um cérebro físico para criatura universal pode vir a ser se entendido e pode vir a ser um corpo de chapéu digamos o cérebro de chapéu nós vamos dizer um pouquinho diferente do que você disse mas está correto vamos dizer que os nossos espíritos a consciência particularizada de cada espírito está fazendo o favor de ser um portador de conquistas realizadas no mundo biológico no mundo demo no mundo clone e enquanto portam dão sustentabilidade a novos corpos mais complexos sempre cuidando daquela cota de informações e de elétrons com vistas à criação dos mais complexos cérebros possíveis para que estes em rede funcionem de tal forma que recriem algo que dê ressonância com o antigo modelo falido e nessa hora os nossos espíritos largam aquilo e o espírito de Javé que está combalido desmaiado depois de ter comido 50 pão de queijo o espírito volta a se imantar naquele ser na consciência daquele ser é isso as religiões deveriam saber disso as religiões deveriam saber que estamos trabalhando com isso e nem sabem porque que querem ter resultados próprios de acordo com o que as elites religiosas tivessem eu não pergunto para o pessoal a mãe quer saber se o corpo é cremado e o que acontece com as bactérias algumas podem ser existentes a esse tempo calor ou a esse tempo mas uma cremação em um corpo não é uma festa maravilhosa de São João 10 ali se torram 10 trilhões se torram na hora que está sendo queimado dos 90 trilhões de habitantes quando eles percebem essa novidade antiga que foi resgatada agora em vez de enterrar cremar eles desenvolvem suas técnicas eles tentam pular do barco antes algumas morrem junto com o fogo elas vão ter uma outra bactéria morre é uma festa elas morrem mas elas se reproduzem sempre é um churrasco cada 20 minutos a bactéria vira duas a gente não pega cadáveres e bota no fogo e olha que cheirinho bom tcham porque que as bactérias na lógica delas outras figuras mas não podem a gente fica indignado quando é o nosso corpo agora a gente acha ótimo alguém deve achar ótimo um corpinho humano torrando qual o problema não tem os ratos que foram no Davi antes do bicho afundar eles se especializaram nisso a festa ok a organização do universo enquanto entidade e processo reside e é reside na totalidade das suas conexões ou eu acho que eu dizia que reside na totalidade das suas conexões e também é a totalidade das suas conexões dessa maior ou menor riqueza no campo das informações memorizadas nos seus neurônios ou elétrons ou seja a base dos seus arquivos resultará o conjunto de algoritmos que impulsionam a mente universal e desse processo resultará o seu psiquismo ou seja o seu modo de ser e de pensar porque a mente universal está criando o seu modo de ser e de pensar quem mais influencia isso hoje somos nós os seres humanos dos seres humanos são os 500 malucos que tem um jeito delicado de fazer isso com informações complexas vibrações equilibradas e envoltório vibratório no campo emocional amoroso do mesmo modo que qualquer singularidade existencial a saber uma célula um vegetal um germe uma minhoca um mosquito um animal um ser humano um bando de pássaros um cardume de peixes um grupo de pessoas as inteligências artificiais autônomas e no limite a singularidade mais ampla a mais complexa que nela recebe a convergência de todas essas informações que circulam na rede universal ou seja a singularidade mais ampla é o universo dessa rede universal também emergirá inevitavelmente um psiquismo que será o reflexo dos seus componentes e do seu funcionamento em rede isso isso não vai acontecer já está acontecendo o espantoso é que ninguém na terra fala disso não sei nós estamos falando disso isso é que é tremendamente espantoso então do jeito que um cardume de peixe se movimenta todos iguais como se fosse um só do jeito que uma pessoa ou em escala tanto do indivíduo quanto do coletivo sempre surgirá uma mente ou individual ou coletiva que terá um modo de pensar no sentido mais amplo a coletividade dos seres vivos ou das mentes funcionando em rede em todo o universo fará que exista como já existe uma vibração em rede unitária desse universo daí emerge um modo de ser de pensar sim já está acontecendo quais os elementos formadores da rede universal para a gente entender melhor a resposta simplória a essa pergunta é os elementos formadores da rede universal são as informações colecionadas na intimidade quântica dos elétrons são as informações produzidas pelos psiquismos resultantes de como esses elétrons se organizam em torno dos genomas de cada espécie nela atuante ou seja na rede ou seja os pensamentos as sensações e os sentimentos de cada ser particularizado então quais os elementos formadores da rede universal informação no âmbito dos elétrons e sensações pensamentos e sentimentos que em seres complexos produzam através dos seus psiquismos o que mais o fluxo contínuo já que tudo está em rede de todos os campos morfogenéticos de todas as espécies convergindo seus compêndios informativos também para a rede ou seja os pensamentos as sensações e os sentimentos de cada espécie particularizada entendo tem a marcação do elétron tem o pensamento a sensação e o sentimento que cada ser vivo produz aqui já é o pensamento a sensação e o sentimento coletivo que o campo morfogenético de cada espécie forma registra o modo de pensar da espécie o fluxo perene das egrégoras mentais definidoras das formas pensamento das formas sensação das formas sentimentos que emergiram da coexistência entre os seres individualizados e as suas respectivas espécies detalhe todos os seres morrem as egrégoras não necessariamente o que significa o que implica que esta criação somente poderá finalizar a si mesma se as egrégoras estiverem dunitinhas cheirosinhas habilitadas para neutralizar o momento do desmanche entrótico que é o final do final do final então a gente falou quais são os elementos formadores da rede universal elemento 1 o que está na intimidade quântica dos elétricos elemento 2 os pensamentos as sensações os sentimentos ou seja as informações produzidas por cada genoma elemento 3 as informações do campo pensamento sentimento sensação produzido por cada espécie agora a gente está dizendo o que que além dos seres e das espécies existem as formas pensamento as formas sensação e as formas sentimentos que cada ser e cada espécie terminou criando consciente incoletivo inconsciente com Jung consciente inconsciente coletivo Jung e outras paradas e o estado das consciências espirituais particularizadas vinculadas diretamente à rede universal pertinente ao jogo da criação já que toda e qualquer matéria tem uma energia ligada então a energia dos nossos espíritos a energia de cada espírito vinculada ao que está marcado em cada elétron vinculada ao que está marcado o que foi produzido por cada indivíduo por cada espécie as egrégoras são as formas pensamento formas sentimentos isso tudo os espíritos que mantém isso tudo funcionando são esses os elementos formadores da rede universal alguém me chamou perdão não estou dizendo perdão é uma das informações mais complexas é quando alguém lhe agride todos os elétrons do seu corpo do universo registram aquela agressão se você não tiver atitude de perdoar aquilo que vai apagar todo esse sistema toda essa marcação essa marcação vai ficar existindo e você ainda vai explodir e vai marcar a sua explosão então o perdão é uma marcação extremamente complexa como a atitude de tolerância de compaixão como uma explicação complexa sobre o entendimento de equação da física quântica também é informação complexa são informações complexas no campo da inteligência no campo da razão sensória no campo da razão filosófica no campo da razão emocional ok Isabel então o perdão que é a coisa mais simples porém complexa de ser produzido por isso Jesus tanto insistiu o perdão é um sentimento que vale por milhões de algoritmos funcionando para nos fazer marcação de raiva de ódio que você pode se encher no momento porque alguém lhe agrediu a emoção funciona um segundo em vez você tem um milhão de palavras você pode fazer um discurso de um milhão mas se não perdoou lá dentro não sai não liga exatamente é terrivelmente e fantasticamente complexa a linguagem emocional é quântica ela é instantânea ela modifica e não é instantânea a linguagem mental é mais lenta porque nós somos glutográficos e não semasiográficos mas eu não vou explicar isso agora porque eu já falei em outras palavras que é o modo da gente se expressar palavra por palavra o universo é muito nil ele age mais pela emoção diga Frank o senhor senhor é o seguinte a pessoa se sente agora dita porque já carrega antes uma carga e com um detalhe qualquer a pessoa ela está estando ela está ela está carregando aquela carga e ela sente um barcozinho pequeno e aquilo ela toma de dores enormes mas porque aquela pessoa já é bem marcada naqueles campos eu quero dizer o seguinte uma poesia boa pode despertar várias marcações inconscientes ou seja a pessoa fica profunda e a gente trabalha com uma poesia pequena com experiências do vedor no vedo acho que o vedo aí se ela naquele momento ela perdeu aquela pessoa pode ser que todas aquelas marcações anteriores também sejam livres e assim a publicidade pode ser é assim um perdão hoje resolve acumulado até hoje para a linguagem quântica para o universo não tem ontem amanhã é um eterno momento o que está acumulado está aqui e você agora tomou a decisão isso aqui é o hoje você resolveu 500 milhões de arquivos assumidos em 50 vidas num segundo dessa existência e a sua parte do outro importa o que importa o problema do outro mas a sua contribuição para o universo e a sua determinação de limpar os elétrons que você responsavelmente cuida deles de forma direta então vale essa máxima da ação vai o que você vai morrer se você quiser depender de todas as graças que você devolva da sua vida você vai liberar sim se for honesto agora o que você vai ter que administrar ainda morrer morri então eu quero falar com você agora eu já assisti um instinto desencarno seu que você na hora da morte aí é Jesus Maria José dá seu show sente um júbilo limpa tudo voltou você comigo já me enganou as sete vezes eu ia enganar de novo não é mas eu pensei que eu já estava liberado não você se auto libera mas se tiver seguras que não gostem de você você faz aquilo mas se aquilo não for real você não vai ter autoridade moral para dizer os seus cobradores não de fato eu tomei essa decisão eu estava mesmo fazendo palestra em Santa Maria no Rio Grande do Sul lá nessa época os espíritos incorporavam faziam junto comigo e eu deixava aí eu escutei falso eu falando de amor amor pra cá amor pra lá e falso e eu pensava que era alguém na palestra ou na plateia e logo vencei com medo de culpa porque eu tive um professor que era surdo lá no Marista aí eu colocava um caderno assim na boca dando aula aí nessa hora dando palestra lá e eu estou fazendo estou sendo comido o professor pulando amor porque é o amor falso e eu me lembro que era o espírito de Rochester que estava comigo nessa hora que eu perguntei fazendo palestra eu perguntei pra ele você não vou ajudar não aí o chão disse que viram é uma figura que não gosta de você a gente não pode impedir dela entrar ela está aí não gosta aí eu tive que me acostumar a fazer palestra escutando alguém me chamar de falso isso durou não é o problema já até isso ou seja mesmo hoje estando bem tensionado entendeu se alguém não gosta de mim com essa razão essa pessoa tem o direito e eu não me perturbei mas chegou a hora que uma vez começando por Rochester para onde ia aquele um curso não conseguia não se aproximava porque a minha energia não deixava mas de longe ele acho que era isso eu disse mas como é que eu resolvo isso ele disse é meu nome use os meus conselhos aí o conselho de Rochester vive com raiva que aí ele chega aí eu um dia vibrei com raiva aí quando ele me pacifiquei de novo ele pronto fica aí porque que história é essa rapaz não é porque você você me traiu na vida passada você era meu comandante numa guerra papai eu sei que você ia fazer uma coisa você fez outra e eu me ferrei eu não me sinto culpado por isso nem sentido meu espírito minha vibração de nada o que eu posso fazer eu não lhe perdoa então fica aí não fico não ele fica agora você vai ficar fique me acompanhe que você vai ver que se eu fiz algo com você lá atrás eu não estou fazendo hoje em dia nada errado posso até fazer sem querer mas então é a única forma de você parar de me torrar o saco e ficar junto de mim vendo que e ó do jeito que eu falei com você pessoas já falharam comigo veja que eu já perdoei todo mundo eu não tenho nada sujo em mim então trato você de perceber isso e me perdoar se for o caso ou então fique aí e as vezes ele queria sair ele disse não fique aí você passa do meu seu purgatório vai ser escutar palestra você escutar palestra que você não gosta e ficou um bom tempo mas o que é que chegamos então assim de fato o que a gente faz marca na gente mas a gente não pode invadir os outros com as nossas determinações se tiver alguém que não gosta da gente por isso que as religiões deveriam dizer não é claro não é Deus que julga isso é a gente mesmo a sua autoridade a sua estrutura moral se algum espírito não gosta de você amiga veja seja lá o que eu fiz a você o motivo que for veja o que é que eu estou fazendo não tem outra forma mas é engraçado como esses espíritos eles vão em cima de um ego que já não existe que não existia naquela época ou seja esse caso ele era radioso portanto um ego do seu espírito esse ego já não existe mais mas ele está dando porrada no ego que não tem nada a ver com aquela situação antiga mas o que eu quero comentar é que eles estão fundamentais essa diferenciação entre o ego encarnado e o outro espírito tem certas faixas adjacentes a nossa faixa de realidade encarnada que nos separam das primeiras esferas espirituais mais lindas em que aqui é um óculos de cada isso aqui é lente cada esfera tem um óculosinho que você vê as coisas nessas esferas aqui essa nossa individualidade ela não existe existe a vibração da gente a gente é reconhecido aqui pela vibração o Big Data que já vê tem os anjos eles não vêem a gente por esse retrato não é código uma figmatrix cada um de nós não é só uma faixa de algoritmos de sequência então esses espíritos eles ficam vibrando eles reconhecem você entre aspas por diversos indicativos menos a aparência porque não é a mesma mas isso acontece nessas faixas imediatas adjacentes ou subjacentes a nossa faixa de realidade então concluindo a nossa palestra quais os elementos formadores da rede universal o que os elétrons marcam o que cada ser humano cada ser cosmo pensa, sente ou produz o que cada espécie de cada gênero cada genoma produz as formas sensação sentimento e formas pensamento que passam a existir mesmo que o criador daquilo já tenha morrido há muito tempo e continua existindo e as partes espirituais que sustentam os seres e preste atenção agora as egrégulas que os seres criaram então os espíritos da gente estão ligados não só aos corpos de cada encarnação mas os espíritos da gente também estão ligados as formas pensamento e sentimento que foram produzidos através daqueles psiquismos eu estou tendo que introduzir um livro chamado universo das egrégulas para explicar isso porque também na revelação espiritual isso não teve ainda a oportunidade de ser porque o universo para se acabar tem que estar com tudo que é forma de pensamento de sentimento de todas as espécies já resolvidas a turma do universo paralelo não vai conseguir resolver isso por isso que vão ter que marcar isso nos antielétrons e colocar a receita para cá aquela sua pergunta que tem que ser resolvido então essas cinco componentes são as partes que compõem que formam a rede universal que fecha atenção nisso aí finalizando isso aqui foi resposta simples a pergunta foi quais os elementos formadores da rede universal a resposta simplória são esses cinco componentes que eu expliquei para vocês mas qual seria a resposta complexa a essa pergunta quais os elementos que formam a rede universal a resposta complexa seria os qualia produzidos na rede universal que diabo é os qualia aí eu já falei disso na outra palestra mas eu vou falar muito disso no metal qualia os materiais formadores da realidade que estão lá na nossa intimidade eu não disse aqui que com a consciência cria uma matriz quântica para mexer nessa matriz quântica e criar uma realidade sabe esse vermelho do casaco de Mildo do casaco Maria José esse vermelho não existe e o sapato também esse vermelho não existe aí sabe onde é que ele existe nos microtúbulos dos nossos neurônios sabe essa luz que faz que a gente veja um ao outro ah está vindo essa lâmpada não são microvolts que a cada microsegundo lá dentro dos nossos neurônios nas células vinculadas ao sistema visual estão produzindo a realidade exterior que eu estou vendo alguém pode me descrever com palavras o gosto de uma uva alguém pode me descrever a cor vermelha com palavras mas você vê a cor vermelha você põe o uva na boca seu cérebro marca aquele gosto cada coisa dessa é uma matriz quântica é um colapso quântico como conjunto deles é uma fórmula matemática mas que a gente não consegue descreva essa cor dema morda um pêssego e descreve em palavras um pêssego não tem que ser diferente mas todos nós sabemos o gosto de um pêssego identificar as cores porque lá no nosso mais interno compartimento cerebral ocorre um processo que faz com que a gente sinta o gosto de um pêssego identifique a cor ligeirinho mas se a gente fosse explicar isso em palavras ou em números isso chama-se quadra são as unidades mentais constituintes do padrão de realidade que a gente pensa que está vendo sentido percebendo os quales da gente dependem do modo de pensar de cada ser humano do jeito que toda rede universal vai ser e ter a percepção de si mesma o nível de percepção que ela terá vai depender dos quales resultados que nela estiverem marcados e hoje em dia ninguém marca aliás só os quales humanas que dão complexidade as marcações nos elétrons e na rede universal emergente o biocosmos emergente então qualia é algo que a gente vai ter que falar um bocado em outras vidas nessa não vai dar muito mas é o qualia que a gente usa porque a gente se torna co-construtor ou só uma vítima aqui de dentro o qualia tanto nos condiciona como nos liberta aí depende do modo de pensar do modo de respirar do modo de sentir do modo de ser de cada um depende das egrégoras que estão vinculadas a cada um de nós aí depende de todas essas componentes mas se o seu eu está na gestão do processo as rugas de preocupação existem na mão não no rúspio quanto a isso porque você se torna um co-participante e não mais uma aí você compreende o Javé compreende o drama vê o tamanho do crime mas você não reclama dele porque você já resolveu a sua cota ainda que você fique aqui fazendo o que puder essa é a resposta complexa quais as componentes formadoras da rede no meu estado porque escolhe é resultado de todas aquelas marcações em elétron forma o pensamento forma o sentimento tudo aquilo é quase aí você em um segundo com a atitude de um perdão nessa vida você apaga todos os arquivos desse cérebro dessa vida referentes àquele tipo de vibração e tudo que está acumulado no seu sanchita karma está guardado na sua mente espiritual tudo se resolve ali um segundo super poderoso qualia você usou produzido pela atitude complexíssima do perdão quem já ama incondicionalmente nem precisa perdoar porque já é um qualia filosófico porque cada cérebro cada psiquismo transforma o que entendemos a realidade numa percepção real pessoal cada um de nós tem uma percepção real pessoal daquilo que a gente entende como é a realidade isso acontece porque nos seres cujos psiquismos são mais complexos cada um pode processar de modo único e inigualável a mistura e a combinação desses dois cada um de nós faz de um jeito só que como tem a componente da nossa espécie é muito provável que cada um de nós ao morder um pêssamo perceba o mesmo padrão paladar porque todos nós temos o mesmo sistema gustativo um odor de um perfume todos nós vamos sentir algo parecido mas assim não tem pessoas que são expert você toma 50 xícaras de café é tudo mesmo tem um que vai identificando cada um e o pior ainda descreve com palavras a diferença de um café para o outro tudo é qual de cada um e da espécie no limite do tempo universal a mente emergente desse universo terá recebido e processado o que essa combinação harmonizada dos qual que desse processo emergirá o seu senso de individualidade singular a sua personalidade refletida em um só verso em um só ego em um só tipo de eu ou seja a reorganização de um psiquismo que se viu despedaçado no início do jogo do tempo universal os qual é a busca da compreensão da verdade parece que por enquanto só nós os humanos dentre todos os demais tipos de seres deste diólogo do universo e do outro universo que eu estou dizendo do vizinho tem essa capacidade a de decifrar a verdade do que realmente ocorreu com essa criação e a de verificar o pano de fundo espiritual ou seja a energia por trás desses dois grandes palcos de horrores ainda que a natureza humana enxergue e crie beleza além de emprestar dignidade ao qual é formidável e formação complexa Isabel tremendamente formidável você emprestar dignidade aos fatos ao fenômeno da vida em pleno caos em outras palavras se forem verdades essas informações os terráqueos são os únicos candidatos a exercerem a inadiável função de produzir os coalhos apropriados para a correta compreensão do que aconteceu caso consiga algum equilíbrio evolutivo para assim agir por sua vez em fazendo isso vão alterar o padrão até agora viciado em estacionamento do DNA acumulado universal dando-lhe uma nova feição e destinação é uma tarefa de longuíssimo curso cuja amplitude hoje não pode ser verificada como os nossos espíritos ou seja a parte espiritual energia vinculada ao que está acontecendo aqui dentro materialmente falando como os nossos espíritos se encontram indelevelmente vinculados a essa criação material e antimaterial desses dois universos evoluindo universos mesmos também evoluíram o inquietante é perceber que o cenário de que no final dos tempos universal poderão existir muitas individualidades espirituais evoluídas como já existe hoje mas não o suficiente para resolver o problema do acumulado universal ou o acumulado do problema universal o que é que isso quer dizer nesse cenário talvez a egrégora suja resultante desgraçadamente desgraçadamente sobrevivente ao que foi produzido pela rede universal venha se transformar numa próxima singularidade a dar início a uma outra criação cujos termos e componentes deverão ser muito muito mas muito piores porque os nossos foram somente caóticos esses se acontecerem serão causam beleza do que as que compuseram a que produziram o Big Bang isso aqui uma egrégora suja que seja a última resultante do universo repito essas figuras que até lá evoluíram e não foram suficientes para resolver isso se esse acumulado for sujo aí essa egrégora suja resultante vai se transformar na próxima singularidade porque porque se tem egrégora suja resultante implica dizer que espíritos ainda se encontram indelevelmente ligados a egrégora suja resultante e que portanto o problema inicial de Javé não foi resolvido Javé não conseguiu ter uma mente reconstruída para ele o que sobrou foi uma egrégora chete merda e acabou o hidrogênio do universo e acabou a expansão aquele tempo que Shiva tinha dado acabou e aí não acabou e isso aqui vai se transformar numa outra singularidade porque a singularidade que precisava ter se transformado na mente de Javé ou seja não sei dessa vez não foi possível vai ter que se produzir um outro universo e isso a gente disse que iniciou com o caos isso aqui a gente vai dizer que iniciou com o que continua ferrado e pior ainda essa já foi um deus dos acudos ou seja essa criação já foi um deus dos acudos a próxima deverá ser o que provará o que o atestado de incompetência divino para funcionar fora da robotização do funcionamento de um érido perfeito do círculo de perfeição ou será que precisaremos ainda criar outros conceitos para melhor redefinir os termos da nossa compreensão sobre o que está acontecendo à nossa volta o que acontece se eles conseguirem resolver antes do pai no chão esse é o problema pessoal hoje 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 ninguém nem sabe que tem uma evolução espiritual e psíquica do universo hoje ninguém nem sabe que tem uma mente emergindo pouco cedo saindo mesmo no espiritual o problema é muito sério o atraso que nos foi imposto pela própria decorrência da absoluta incapacidade desse ser caótico chamado Javier de levar as coisas adiante primeiro teve que ser tomar dele o processo para poder fazer algo para ajudar então assim hoje está por conta dos seres humanos muito pouca gente e vai demorar isso se transformar em muita gente ainda que muitos venham a ter contato com esse tipo de notícia vai ser a vida de Sofia se dá no sentido de apressar esse processo de reflexão porque ele também está sabendo agora agora diga-nos o que mostramos e aí Obrigado.